Entre todas as coisas, somente os seres humanos têm uma alma escondida dentro de seus corpos que cresce e toma forma. Há inúmeras formas desse tipo e cada pessoa tem uma forma diferente. Os possuidores das melhores formas seguem o caminho da prática e se tornam mestres das formas espirituais. Embora seus corpos possam morrer, seu espírito é imortal. E se o espírito não for apaziguado, a forma entra em um frenesi e o espírito rebelde assume o controle do corpo morto. Quinze anos atrás, na cidade de Lofeng, esse espírito surgiu e a cidade se encheu de névoa negra. As pessoas tinham medo de dormir. A cidade estava repleta de cadáveres de 200 mil habitantes e ninguém sobreviveu. E depois desse dia, os espíritos ficaram cada vez mais atentos aos cadáveres. E quase todos os cadáveres se erguiam do chão, causando medo aos vivos. Assim, o departamento de clero da cidade reuniu os melhores artesãos e os organizou em seis departamentos. Cada um deles faz algo diferente. Destruir espíritos malignos, exterminar demônios, proteger as pessoas comuns e dar descanso às almas. Esses departamentos são celestial, secreto, estelar, talismânico, espiritual e corpóreo. O trabalho do departamento de cadáveres é descansar as almas dos falecidos e levar os caixões para casa. Ao sair das muralhas da cidade, parece que você está com um pé no mundo dos vivos e outro no mundo dos mortos. Várias pessoas caminham pela floresta noturna, com suas lanternas fracamente visíveis à distância. Eles estão armados. Em seus cintos há espadas em bainhas. Um menino está se esforçando para caminhar pela rua, carregando uma carga pesada nas costas. Dois homens caminham com lanternas, enquanto um terceiro carrega uma caixa enorme e pesada. A luz da lâmpada dos mortos apaga os espíritos. A caixa nas costas do homem é um caixão. Esse caixão tem o espírito da fase celestial em seu interior. Um dos homens pergunta ao capataz se tudo correrá bem para eles. Ele diz que ouviu dizer que a mulher que morreu foi sequestrada como escrava logo após dar à luz e que seu marido tentou resgatá-la e foi morto. Ele se pergunta por que o departamento de cadáveres quereria levar o corpo dela para casa. O segundo homem está segurando um disco dourado com inscrições. Quando ele as toca, os símbolos começam a brilhar. Esse homem é Mu Piaoxin. Ele diz a seu parceiro para se apressar antes da meia-noite, antes que o espírito se levante. O nome do outro é Zhangxuan. Ele diz que se não fosse pela escória que carregava o caixão, eles teriam chegado ao local há muito tempo. O nome do transportador é Jingxiao. Ele diz que não consegue acompanhá-los porque está carregando uma carga. Um dos homens diz que o cara é persistente, pois está carregando um caixão que pesa 50 quilos. O outro responde que esse cara é um canalha que fica na diretoria espiritual. Ele concorda e diz que está carregando caixões há 8 anos. Ele suspeita que o cara vende pó de caixão por um bom preço. Eles riem dele e dizem que os fracos, que não conseguem formar um molde espiritual, não serão ajudados pelo pó de caixão. Guy sussurra sobre uma forma que nasce do coração, é moldada pelo espírito e se une à pessoa. É assim que surgem os mestres espirituais. Ele fecha os olhos e começa outra tentativa, a de número 2448. Ele entra no palácio espiritual. Ele acha que já tentou isso muitas vezes antes. E quanto mais vezes ele esteve aqui, mais ele compreendeu. As pessoas crescem por meio da meditação, mas ele pode usar as duas abordagens. A figura fantasmagórica estende sua mão. Ele diz que estão juntos há 8 anos. E ele ainda não sabe qual é o nível de sua forma espiritual. Jing Xiao se inclina sobre o ovo grande. Ele puxa a garrafa e pensa no fato de que talvez todo o seu trabalho seja em vão. Mas ele ainda não recuou. De uma garrafa, ele derrama água sobre o ovo. Ele diz que esse é o último encontro deles. Em seguida, ele ouve um som de rachadura e, para sua surpresa, descobre que há uma rachadura na superfície do ovo. Ele se alegra com o fato de que, após 8 anos, finalmente despertou. A fumaça preta se espalha pela fenda. Jing Xiao olha para os ovos em transformação à sua frente. Com um lampejo de luz amarela brilhante, um enorme talismã dourado aparece na frente dele. Ele caiu no chão e observou as estranhas mudanças no ovo. Folhas de papel amarelas com hieróglifos apareceram na superfície do ovo. Ele observa como a concha está completamente coberta por essas folhas. Um caractere branco brilha em cima delas. Jing Xiao grita porque algo está sempre o incomodando. Ele está desapontado e diz que foi por muito pouco. Ele fala, dirigindo-se à sua forma espiritual. Já no mundo real, ele está gritando que esta é sua forma espiritual e que não desistirá. Ele grita para que os uniformes também acompanhem o ritmo. Seus companheiros ouvem o cara gritar. Eles discutem e perguntam por que ele está gritando. Jing Xiao se sente desconfortável. Nesse momento, um dos homens percebe algo por perto e olha ansiosamente para lá. Ele deixa cair a lanterna e diz a todos para ficarem quietos. Jing Xiao percebe que a fonte do som é a criatura dentro do caixão. O ovo ainda está parado e coberto com folhas de papel. Uma lacuna se forma entre as folhas. A partir daí, um fluxo de sombra pode ser visto. Jing Xiao para e se pergunta com medo se já é meia-noite. Seus companheiros tiram as espadas das bainhas e dizem para ele não se mexer. Jing Xiao fica surpreso ao notar algo por perto enquanto olha para o chão. Ele vê a sombra de uma criatura sentada em um caixão às suas costas. Ele também ouve os sons que a criatura ao seu lado faz. Acontece que se trata de uma possessão de quarto grau chamada aranha de sangue. A criatura abre sua boca assustadora. Um dos companheiros do homem joga um pedaço de papel que brilha com energia espiritual amarela. A folha atinge a aranha de sangue, fazendo-a recuar. O herói começa a cambalear devido ao choque. O homem pergunta, infeliz, se Jing Xiao não consegue ficar parado de maneira uniforme. Ele diz que é um espírito de baixo escalão e pede permissão para lidar com ele sozinho. Ele recebe a permissão do ancião. Com seu poder espiritual, ele faz com que a folha se queime e se desintegre. Ele canaliza essa energia para sua lâmina, fazendo com que ela comece a queimar em vermelho. Ele dá um golpe de espada com um grito, que lança uma onda de choque que voa até a varanha sangrenta. O golpe atinge de raspão a aranha, fazendo-a voar para longe, mas também atinge o caixão e corta uma das cordas junto com ele. Jing Xiao pragueja e cai no chão. O homem imediatamente começa a correr em direção ao espírito. Ele ataca o monstro com sua lâmina, acabando com ele. Ele xinga Jing Xiao e diz que não consegue nem segurar o caixão. O sangue do monstro se espalhou por toda a parte. Jing Xiao congelou de medo. O homem diz, a contragosto, que tem que arcar com as consequências do alarmismo de Jing Xiao. Ele diz presunçosamente que o oponente era muito fraco e que ele nem chegou a se divertir. O homem mais velho o interrompe. Mais aranhas sangrentas estão surgindo de todos os lugares. O homem não está feliz e pergunta de onde mais elas estão vindo. Ambos os homens dizem que vão lidar com eles e ativar sua forma espiritual. Eles recitam que a forma nasce do coração e é moldada pelo espírito. Uma energia espiritual luminosa aparece ao redor deles. Perto dali, dois seres, suas formas espirituais, são formados a partir do poder espiritual. Um é a raposa infernal. O outro é o lobo da meia-noite. Eles gritam e suas formas espirituais correm para atacar o bando de aranhas sangrentas. O lobo da meia-noite rói o monstro, matando-o em sua boca. A raposa infernal destrói os adversários com ataques poderosos. Algumas aranhas de sangue não se envolvem. Mas sobem em direção a Jing Xiao, que está sentado no chão, confuso. Um dos homens diz que o objetivo dos monstros é o caixão. O outro responde que eles estão muito dispersos e que é necessário reuni-los. Um homem chama em voz alta seu lobo espiritual da meia-noite. A besta espiritual rugiu, brilhando com energia azul que formou cristais de gelo em suas patas. Ele ataca as aranhas de sangue, destruindo várias de cada vez. O segundo companheiro grita para sua raposa destruir seus oponentes. A raposa cria uma esfera de fogo em sua boca e a lança em direção a seus oponentes. As habilidades combinadas das formas espirituais destroem muitos monstros de uma só vez com uma onda de chamas espirituais e gelo. Jing Xiao observa como seus companheiros lidam rapidamente com a ameaça. Ele se maravilha com o poder da forma espiritual e se pergunta quando conseguirá dominar a sua própria forma. De repente, ele ouve algo vindo do caixão em suas costas. Uma mão com garras de aparência assustadora sai de lá. Midnight Wolf e Infernal Fox lidaram com seus oponentes. Zhang Xuan olha com desdém para Jing Xiao que está sentada no chão. Ele diz que para os mestres, a forma espiritual é a base. Ele diz que essa escória que é incapaz de formar uma forma espiritual sempre estará no fundo do poço. De repente, ele se surpreende ao notar algo por perto. Uma névoa verde sinistra flui da tampa levantada do caixão. Uma poderosa onda de choque que emana do caixão de repente o joga para o lado. Jing Xiao tosse devido à poeira no ar após o impacto. O caixão foi completamente destruído. Ele continua a tossir e desvia o olhar. Ele percebe algo que o faz pensar. O fantasma, do qual emana uma névoa verde, segura o homem pela garganta com uma mão em forma de garra. Seu parceiro grita quando vê isso. O homem convoca seu espírito animal. Uma raposa infernal aparece nas proximidades, preparando-se para atacar o inimigo com fogo espiritual. Mas ele não consegue chegar a tempo. O espírito torce o pescoço do homem e sua forma espiritual desaparece. Seu corpo cai no chão, impotente, na frente de Jing Xiao. O espírito maligno vira sua cabeça assustadora e olha na direção do cara. Jing Xiao olha para o espírito aterrorizante com medo. O fantasma começa a correr em sua direção e ele usa seu amuleto de velocidade para evitar ser atingido. Com a ajuda do talismã, ele se afasta em uma velocidade impressionante. Ele pensa no fato de que isso é muito perigoso e que o fantasma é extremamente poderoso. Jing Xiao invoca sua forma espiritual e pergunta como um espírito ousa causar distúrbios diante da governança espiritual. O lobo espiritual corre para atacar o fantasma. De repente, o espírito contra-ataca, dando um golpe poderoso no lobo e evitando sua mordida. Jing Xiao sente dor quando sua forma espiritual é atingida. Ele pensa em como um espírito tão forte poderia aparecer aqui. Ele percebe que é necessário um selo de quatro lados para contê-lo, mas sem Piao Xin, isso não pode ser feito. Ele grita e pergunta se Jing Xiao pode criar um selo de quatro lados. O fantasma corre para atacar Jing Xiao. Ela ataca com suas garras e arranha o braço dele, fazendo-o emitir um som de dor. O espírito se prepara para atacar novamente com uma mão em forma de garra. De repente, Jing Xiao grita que viu o filho dela. Ao ouvir isso, o fantasma para antes de terminar seu ataque. Ela pergunta sobre a criança. Jing Xiao diz que já a viu, um garotinho bonito que se parece muito com ela. Ele pensa no fato de que os segredos do departamento de cadáveres afirmam que a consciência residual permanece nos espíritos e acha que pode conseguir, já que ela morreu durante o parto. O fantasma começa a gritar e pergunta onde está o bebê. Essa é uma boa oportunidade para atacar. Zhang Xuan e Jing Xiao começam a realizar a cerimônia de selamento. Correntes aparecem e trançam o espírito por todos os lados. Ela ainda está gritando e perguntando onde está seu filho. Zhang Xuan recita as palavras do ritual e tira um talismã. Ele coloca o talismã na testa do fantasma, criando um selo. Ela ainda está falando sobre o bebê, mas está se acalmando aos poucos. Por fim, ela se cala e se levanta docilmente, enredada em correntes. Zhang Xuan diz que esse espírito não foi fácil. Ele acrescenta que está surpreso com o fato de Jing Xiao ter sido capaz de criar um selo de quatro lados e que essa é a única razão pela qual ele permaneceu vivo. Jing Xiao está cansado. Ele disse que praticava a confecção de selos todos os dias, caso isso ajudasse os anciãos. De repente, eles percebem que o fantasma contido começa a emitir energia verde. Sua barriga começa a crescer, esticando as correntes fantasmagóricas. As correntes do selo se rompem, liberando o espírito de seu confinamento. O fantasma muda sua forma. À frente deles está uma aranha de sangue de seis olhos, possuída no nono estágio. Eles começam a fugir do enorme monstro. Jing Xiao se encontra em uma nuvem de poeira e não consegue ver nada à sua frente. Um golpe repentino do qual ele não conseguiu se esquivar o joga contra uma árvore. Ele está ferido, com gotas de sangue escorrendo dos cantos da boca. Ele pergunta onde está o homem mais velho. O monstro segura Zhang Xuan em suas garras, que está pendurado sem poder fazer nada. Ele está exausto e não consegue resistir às garras do monstro. Com suas últimas forças, ele diz a Jing Xiao para fugir daqui. Jing Xiao se lembra dos eventos anteriores. Ele pensa no motivo pelo qual o espírito da mulher era tão feroz. Na mente de Jing Xiao, seus companheiros decidiram que o cadáver queria comer à meia-noite. Mas os outros acham que o corpo estava coberto de sangue. Jing Xiao tem certeza de que ambos estão errados. O monstro começa a comer o corpo de Zhang Xuan, enfiando-o na boca da aranha. Por um tempo, Jing Xiao observa o fantasma devorando o homem. Finalmente, ela o engoliu inteiro. Jing Xiao ainda está sentado embaixo da árvore. O fantasma dirige sua atenção para ele. Ele pensa no fato de que não tem mais forças para resistir. Jing Xiao se senta imóvel embaixo de uma árvore, completamente desprovido de força. A monstra se aproxima dele, com um sorriso assustador no rosto. O sangue escorre da boca de Jing Xiao quando o monstro ataca-a. A pata de um espírito maligno perfura um homem por inteiro. Ao morrer, ele pensa no fato de ter passado oito anos nesse trabalho. Ele se lembra de sua irmã enquanto ela esperava que ele voltasse para casa e percebe que não conseguirá cumprir a promessa que fez a ela. Jing Xiao acha que não quer morrer aqui. Ele ouve uma voz perguntando se está pronto para se render. Um homem pensa sobre essa questão. Se ele está pronto para desistir. De repente, ele se sente dominado pela determinação e decide que não morrerá aqui. Ele agarra o monstro pela pata da aranha. O espírito maligno fica surpreso quando vê a resistência feroz do homem. Jing Xiao arranca a pata do monstro que o perfurou. O monstro grita de dor. As mãos do homem ficam vermelhas e garras afiadas aparecem nelas. Ele se lança para atacar o monstro. Ele corre e agarra o oponente pela cabeça. Seus olhos brilham em vermelho. O espírito maligno grita quando a mão de Jing Xiao bate em sua cabeça. Ele olha para seu oponente com um olhar assustador e sedento de sangue. Sua mão está coberta de chamas vermelhas. O espírito grita de dor. Jing Xiao faz um ataque poderoso contra o monstro, batendo-o no chão com tanta força que ele racha a pedra embaixo deles. Ele golpeia o espírito maligno com o punho, pressionando-o contra o chão. Jing Xiao se posiciona sobre o oponente derrotado. O monstro não se move. Ele agarra o oponente mais uma vez pela cabeça e começa a despedaçar o corpo do espírito. Ele solta uma risada sangrenta e sorri. Jing Xiao agarra a cabeça do perfume e o pega. Ele diz que é uma bela fragrância. Fluxos de energia espiritual poderosa de várias cores podem ser vistos de longe. Alguém salta agilmente pelas árvores próximas, pulando de galho em galho. Acontece que é uma garota que para por perto e observa o fluxo de energia. Ela pensa que é a aura de dois espíritos poderosos. A garota continua se movendo, refletindo sobre o fato de que o desejo de matar dos demônios tem se tornado mais forte ultimamente. Depois disso, os eventos se desenrolam em uma grande mansão de estilo oriental. O velho está de pé ao lado da mesa. A mesa está forrada com vários talismãs. De repente, ele quebra o pincel em sua mão ao meio, sem motivo aparente. Ele afasta os detritos da escova e pensa no fato de que alguém está aqui agora. De um ovo coberto de talismãs. Ouve-se uma voz pedindo a um homem, em forma de fantasma, para acordar. Ele abre os olhos lentamente e sua voz o leva cada vez mais forte. Ele se levanta e pergunta quem está falando. A voz responde que é ele. Ele diz com surpresa e alegria que, como eles estão se comunicando juntos, isso significa que sua forma espiritual despertou. Jing Xiao se alegra com sua força emergente. A voz o agradece por sua tutela ao longo dos anos. A voz diz que ele está fraco por enquanto, mas que pode fortalecer o mestre para as cinco estrelas do reino espiritual. Jing Xiao está surpreso por ele já ser tão forte. A voz diz que ele foi acordado por um grande perigo, mas agora está cansado novamente. Jing Xiao lhe diz para descansar. A voz lhe agradece. Jing Xiao acordou no meio de um campo de batalha no mundo real. Ele fica surpreso ao notar os restos do espírito maligno e se maravilha com o poder feroz de sua forma espiritual. Ele vê um crachá no chão e estende a mão para pegá-lo. Ele pensa no falecido Zhang Xuan enquanto olha para seu crachá. Ele ouve algo nas proximidades e pensa com cautela se o inimigo pode ter sobrevivido. Ele fica surpreso ao ver um brilho roxo suave nas proximidades. Acontece que é uma garota fantasmagórica que está pairando por perto. Ela diz ao rapaz para não ter medo e lhe diz seu nome, Yun. A garota fantasma está agradecida. E Jing Xiao pergunta por quê. Ela diz que ele a salvou de um espírito maligno. A garota pergunta se ele realmente viu seu bebê e se ele está bem. A garota explica que está prestes a se dissipar e que realmente quer ver seu bebê uma última vez. Jing Xiao cria um talismã e o entrega à garota. Ele explica que se trata de um talismã remanescente e que ajudará a mantê-la no mundo dos vivos por um tempo. Ele diz que não viu o filho dela, mas se ela for ao vilarejo, provavelmente poderá encontrá-lo lá. O espírito da garota entra no item que Jing Xiao criou com o talismã. O cara diz que não vale a pena agradecer, pois ajudar os mortos é responsabilidade do departamento de cadáveres. Depois de um tempo, uma garota chega correndo ao local da batalha. Ela percebe que parece ter havido um massacre. Ela se abaixa para examinar os destroços que estão no local da batalha. Ao examinar os pedaços de madeira ensanguentados, ela percebe que fazem parte do caixão da administração espiritual da cidade. A garota fica surpresa quando percebe algo próximo a ela. Ela observa o corpo do espírito maligno derrotado e pensa em quem poderia fazer tal coisa a um adversário tão perigoso como uma aranha de sangue de seis olhos. Depois disso, passa-se algum tempo e os eventos são transferidos para a cidade. É de manhã. Jing Xiao está andando pela rua. As pessoas ao seu redor o desprezam por ser um coveiro patético. Ele chega a dar um portão de madeira e bate nele. Ele é aberto por um homem que não é velho. O homem diz que é o agente funerário que transportou a senhora Yun. Ele pergunta se o ministro do repouso das almas já chegou. O homem responde que ainda não o fez. Ele se preocupa com o fato de Yun ter se tornado um espírito maligno. Jing Xiao confirma seu palpite. Ele diz que o ministro não é mais necessário e pergunta onde está o filho da moça. O bebê é trazido por um parente de Yun que não pode ter filhos, então ela adota o bebê. O espírito da garota começa a se materializar a partir do talismã. Ela abraça a criança e se alegra com o fato de ela estar viva. Jing Xiao diz que os mortos não devem entrar em contato com os vivos e que seu último desejo foi concedido, portanto, ela precisa ir embora. A garota se afasta e pede à parente que cuide da criança. Ela responde que a menina deve ficar calma e que ela cuidará dele. Ela começa a se dissolver no ar e agradece a Deon Xiao antes de desaparecer. A criança o vê evaporar diante de seus olhos. Por fim, os resquícios da luz violeta desapareceram e a garota desapareceu completamente do mundo dos vivos. Assim que ela desapareceu, o bebê começou a chorar alto. Jing Xiao pede para levar a criança para dentro de casa e diz que sua posição não permite que ele entre. Ele pede que lhe tragam água. O homem sai e volta com água para o rapaz. Ele se aproxima e fica satisfeito ao perceber que não há mais ninguém no local. O homem vê que Jing Xiao foi embora, deixando apenas duas moedas para trás. Mais tarde, o rapaz está caminhando pela rodovia estadual atrás da aldeia. Ele conta os pertences do falecido Zhang Shuang. Entre os bens estão talismãs, dinheiro, pó espiritual e uma espada preciosa. Ao vasculhar os pertences do falecido, Jing Xiao percebe algo neles. Ele tira um globo verde, a pérola espiritual Qilin. Ele está surpreso com o fato de um homem ter encontrado um tesouro tão raro. Ele pensa que talvez Zhang Shuang pudesse ter vencido se tivesse usado aquela pérola naquela época. Jing Xiao não entende por que ele não a usou. De repente, ele ouve a voz de alguém atrás dele dizendo que o carregador de caixão sempre anda com o caixão. É uma garota da sede espiritual, cujo nome é Liu Feiyan. Ela pergunta se ele sabe o que acontecerá com ele por deixar o serviço. Jing Xiao cumprimenta cerimoniosamente a garota. Ele reflete sobre o fato de que, como sua forma espiritual ainda não está formada, ela não acreditará em sua história sobre o que realmente aconteceu. Jing Xiao conta que enquanto entregava o caixão, um espírito surgiu e dominou dois membros do departamento de cadáveres. Ele diz que conseguiu escapar por um milagre, e é por isso que está sem caixão. Liu Feiyan responde com ceticismo que um mestre de nona categoria saberia quando um espírito tivesse despertado, e duvida que ele seria capaz de escapar de um oponente tão forte. Jing Xiao diz que o espírito se transformou em uma aranha de sangue de seis cabeças e matou dois mestres, mas depois um mestre misterioso apareceu e derrotou o monstro. O cara mostra o talismã e diz que se ela duvidar, pode examinar o talismã, que tem pedaços da alma da garota. Liu Feiyan reflete que ela, e não seria capaz de matar dois mestres, ela volta sua atenção para a lâmina em seu cinto, e diz que é uma peça muito valiosa. Liu Feiyan pega sua arma e diz que essa espada lhe parece familiar. Ela faz um ataque rápido, e a lâmina coberta de energia espiritual voa muito perto do rosto do homem. Ela ataca o reitor Xiao e pergunta se ele roubou mais alguma coisa. Guy se pergunta se ela está procurando a pérola espiritual. Ele pondera que, se ela a encontrar, pensará que foi ele quem matou os mestres. Ele tenta explicar para a garota que o mestre lhe deu a espada para que ele pudesse se proteger. Ele diz que, se ela gostar da espada, ele está disposto a dar a ela e pede que ela não o mate. Liu Feiyan não acredita no rapaz, e responde que o mestre não abriria mão de sua preciosa lâmina. Ela diz que o deixará partir se ele deixar a espada para trás. Ela o ataca novamente e diz que só está fazendo essa oferta porque está de bom humor hoje. Jing Xiao reflete sobre o fato de que Liu Feiyan tem o grau de sete estrelas e que ele não tem chance de lutar com ela. Ele decide que é hora de fugir. A garota não para de atacar e bate com a espada no homem novamente. Ela grita para que ele entregue a pérola espiritual para a killing. Jing Xiao tira um talismã e o aplica em sua adaga. Esse é o talismã da ponta. Usando uma lâmina encantada com talismã, ele desvia o ataque da garota. Liu Feiyan se perguntou como um talismã tão fraco foi capaz de bloquear o ataque de sua forma espiritual. Jing Xiao mais uma vez aplica o talismã. Desta vez é um talismã de velocidade. Acelerado pelo poder do talismã, ele se vira e começa a correr para trás em uma velocidade sobre-humana. A garota cuida dele e não está feliz com o fato de o rapaz ter decidido fugir dela. Jing Xiao freia bruscamente quando vê duas pessoas paradas na estrada à sua frente, bloqueando seu caminho de retirada. Eles são dois ministros que descansam a alma, Sun Xiu Xiu e Miao Xun. Liu Feiyan vem por trás e pede permissão ao ancião para lidar com Jing Xiao por conta própria. Miao Xun começa a falar sobre a pérola espiritual Qi Lin. Ele usa o poder espiritual. O homem exige que Jing Xiao devolva a pérola imediatamente. Sua forma espiritual que se forma atrás dele é um enorme urso marrom flamejante. A forma espiritual de Miao Xun agarra o homem, impedindo-o de se mover e elevando-o acima do chão. Jing Xiao se ressente com os anciãos por violarem as proibições e atacarem os seus. Ele diz que não sabe onde está a pérola espiritual. O homem continua insistindo para que ele lhe entregue a pérola. Jing Xiao grita de dor, enquanto a garra da forma espiritual o aperta ainda mais. De repente, ele ouve a voz de sua forma espiritual chamando-o. Ele pensa no fato de que não pode usar a forma espiritual agora e que está acabado. O homem encerrou os dentes de raiva e uma energia vermelha começou a se formar ao seu redor. Houve uma explosão de poder espiritual pertencente à forma espiritual de Jing Xiao. Ele se libertou do controle de seu oponente. Sun Xiu Xiu pergunta como ele usa tal poder quando todos sabem que ele é um fraco. Miao Xun tem certeza de que ele usou a pérola para fazer isso. A energia de Jing Xiao explodiu em uma explosão ao seu redor e ele gritou com um esforço. A onda de choque da habilidade do sujeito danifica um prédio próximo. Miao Xun é os outros se protegem da onda de choque de energia. Quando a poeira baixou, eles viram que Jing Xiao não estava mais por perto. Eles estão brigando por terem perdido o cara. Sun Xiu Xiu se oferece para persegui-lo, mas Miao Xun diz que ele tem um poder espiritual em comum e que já escapou. Eles estão dizendo que se Jing Xiao foi capaz de revelar seu espírito, então um tesouro como uma pérola espiritual está em mãos perigosas. Miao Xun está descontente com o fato de um perdedor como ele ter sido capaz de liberar seu espírito. Ele está pronto para se vingar dele. Pouco tempo se passou. Jing Xiao foi até o escritório espiritual da cidade de Nanling. Ele está cansado depois de sua corrida e está feliz por ter chegado à diretoria espiritual a tempo. Ele quer dar as informações ao secretário o mais rápido possível para evitar suspeitas. Jing Xiao chega à secretaria. O secretário fica surpreso ao descobrir que o único sobrevivente é um agente funerário. Jing Xiao fica aliviado ao pensar que o secretário já sabe de tudo. O secretário diz que adivinhou o encontro com o homem possuído pelo comportamento estranho da lâmpada do chuveiro. Ele quer saber como o garoto conseguiu escapar. Jing Xiao então relata o incidente ao secretário, que registra tudo. Finalmente, ele termina sua narrativa dos eventos. O secretário diz que esse tipo de escória, que não tem forma espiritual, tem muita sorte só de desmaiar e sobreviver. Jing Xiao diz, com um sorriso educado, que o secretário está certo. O secretário diz que anotou tudo e manda o cara ir embora. Jing Xiao acrescenta que há mais uma coisa. Ele pergunta hesitantemente o que deve fazer com os pertences dos dois anciãos falecidos. O secretário diz que não há nada de valor no departamento de cadáveres e permite que eles fiquem com o material. Depois de lidar com isso, Jing Xiao sai da sede espiritual da cidade. O cara está pensando em guardar sua pérola espiritual e tem certeza de que precisa revelar sua forma espiritual o mais rápido possível. Ele é seguido de perto por Bai Xi, a garota que estava no local da batalha contra o espírito maligno anteriormente. Ela nota que há uma aura muito incomum emanando do homem. Ela está sendo abordada por alguém próximo. O chefe do departamento de cadáveres da cidade de Nan Ling, Lin Hong, observou que a garota não estava com pressa. Bai Xi a cumprimenta cerimoniosamente e diz que teve que ficar até tarde porque encontrou uma pessoa possuída. O homem pede mais detalhes e ela lhe diz que a aura se agitava até os céus e ela decidiu dar uma olhada para ver do que se tratava. Mas quando ela chegou lá, descobriu que a aranha sangrenta de seis cabeças era tudo o que restava e que ela não encontrou nenhum corpo dos atendentes ou do agente funerário. Ling Hong está interessado na história. Bai Xi pergunta se alguém da equipe que transportou o cadáver chegou à cidade. Ling Hong ponderou depois de ouvir a pergunta e sobre a aldeia Li, para onde o cadáver deveria ir. Ele se lembra do cara e se pergunta se era realmente ele. O homem se vira e entra na sala de controle. Ele diz à garota para segui-lo. Ling Hong lê as anotações sobre dois criados que morreram enquanto carregavam o caixão e o coveiro que sobreviveu. Ele pensa em como o cara com o caixão teve uma sorte indescritível, pois conseguiu sobreviver à luta. Ling Hong diz que isso não é surpreendente, pois uma pessoa possuída pela raiva é difícil de se acalmar. Ele está surpreso com o fato de que nem mesmo dois ministros conseguiram derrotar o espírito maligno. A garota lê as anotações da gerência sobre o caso. Ela pensa no carregador do caixão, sobre o qual está escrito que ele conseguiu sobreviver milagrosamente. Bai Xi continua a estudar o que está escrito no registro desse caso. Ela pergunta se ele ainda é um fabricante de caixões. Ling Hong diz que sim, e que os dois eram talentos iniciais e foram contratados para a gerência na mesma época. Ling Hong diz que esse não é um bom momento, e que em uma época tão perigosa, uma pessoa como Jing Xiao, que é desprovida de energia espiritual, é melhor ficar em segurança dentro das paredes da administração. Ele se maravilha com a sorte do sujeito que conseguiu sobreviver a uma batalha em que dois ministros morreram. Bai Xi tem certeza de que não é tão simples assim. Ela explica que, além da aura do espírito maligno, havia outra aura presente no local da batalha. Ling Hong diz a ela que não se preocupe com isso e que ele cuidará do assunto. A garota começa a sair, mas para e se volta para o mestre. Ela se vira e pergunta se ele sabe onde Jing Xiao está agora. Depois disso, a ação ocorre em uma fazenda rural. Há uma garota sentada ali, desenhando na areia. O portão se abre e Jing Xiao entra, dizendo que voltou para casa. Sua irmã se joga em seus braços e diz que sentiu falta dele. Jing Xiao responde que ele também sentiu falta dela. Seu nome é Jing Lin e ela diz que tem se comportado bem na ausência dele. Ela está prestando atenção em alguma coisa. A garota pergunta por que suas roupas estão esfarrapadas e pergunta o que aconteceu. Ele responde que está bem. Sua irmã diz, a contragosto, que ele a está enganando e que há cada vez mais pessoas possuídas. Ela pergunta se está na hora de deixar esse emprego. Jing Xiao responde a ela que nem todo mundo pode servir na diretoria espiritual. Ele sorri e diz que eles terão uma vida melhor agora que ele despertou sua forma espiritual. A garota pergunta com entusiasmo se ele agora vai cultivar. Jing Xiao pergunta como foi a doença dela na ausência dele. A moça diz que está tudo bem. Sua irmã lhe diz que não quer que ele assista. Ele lhe diz com firmeza que não discuta com ele e que dê meia volta. Ela concorda com relutância e se vira. Seu irmão afasta o cabelo da nuca dela. Ele olha com tristeza para algo à sua frente. Sua irmã tem um segundo rosto visível na parte de trás da cabeça com os olhos fechados. Ele está insatisfeito com o fato de seu rosto ter ficado maior nesse intervalo. Ele lembra que, inicialmente, pensou que se tratava apenas de calvície parcial. Os idosos acreditam que isso é um mau presságio e que o espírito da calvície traz muitos problemas. A maioria disse para eles deixarem a cidade. Mas Jing Xiao acha que deve haver uma maneira de curar a doença congênita de Jing Ling. Ele se lembra de que o rosto na parte de trás de sua cabeça cresceu gradualmente. Olhos, boca e nariz apareceram. Após o massacre de Lofeng, a diretoria espiritual emitiu um decreto para eliminar os portadores da forma instável. Jing Xiao tinha medo de pedir ajuda a alguém, pois temia que matassem sua irmã. Mas deixar o rosto continuar a crescer, mais cedo ou mais tarde, seria descoberto e a mataria. Ele pensa com determinação que não a deixará morrer. Consumido por seus pensamentos, ele cerrou os punhos com força e Jing Ling pegou as mãos dele com as dela. Ela diz a ele para não se preocupar com ela e o lembra de que já se passaram anos e ela ainda está bem. O homem está convencido de que encontrará uma cura para ela. A garota sorri e diz que vai esperar ansiosamente por isso. Bai Xi pergunta aos habitantes locais onde fica a casa de Jing Xiao. Eles lhe indicam a direção certa. Bai Xi lhe agradece. A mulher idosa que indicou o caminho não entende por que uma garota tão simpática estaria procurando um carregador de caixão. A garota está espantada com o fato de Jing Xiao ter que suportar insultos só porque trabalha como carregador de caixões. Ela se pergunta como ele viveu todo esse tempo. Ela se lembra de que ele era um talento consumado no passado. Há oito anos, eles entraram juntos na diretoria espiritual. O mestre disse que seus destinos estavam entrelaçados. Enquanto praticava, ela invejava os talentos dele e até o seguia por aí. A moça disse que certamente o superaria e ele concordou com ela de forma bem-humorada. Mais tarde, porém, ele foi para a administração espiritual e ela para a academia espiritual Baii. A partir de então, seus destinos não estavam mais ligados. Ela fica surpresa com o fato de eles precisarem se encontrar novamente depois de todo esse tempo, pois veio investigar um caso que o envolve. Jing Xiao sugeri que sua irmã jante fora desta vez, pois o pôr do sol de hoje está particularmente bonito. Ela concorda. Baii acha que depois de todo esse tempo, ela não deveria simplesmente aparecer e tem medo de fazer besteira. Ela decide voltar para a gerência. Jing Xiao percebe algo do lado de fora do portão. Sua irmã pergunta o que é. Ele diz que não é nada demais e pede que ela vá embora porque a comida está esfriando. Naquela noite, ele se senta em sua cama e medita, canalizando sua energia espiritual. Ele fecha os olhos e se concentra. Jing Xiao entra em um estado espiritual para se comunicar com sua forma. Sua forma diz que ela está com muita fome e que precisa de mais pó espiritual. Jing Xiao responde que com certeza conseguirá mais. Ele acha que o pó não será suficiente e que precisará ir à loja mais uma vez. A ação ocorre então no salão de negócios do escritório do clero da cidade, na manhã seguinte. Jing Xiao percebe um garoto conhecido que ele chama de Monkey. Ele pergunta se ele está atrás do balcão novamente. O nome do atendente do salão é Hou Yi. Ele pergunta se Jing Xiao veio buscar a poeira espiritual. Jing Xiao explica que dois empregados morreram e que ele teve permissão para ficar com os pertences deles. O garoto fica surpreso quando recebe a notícia das mortes. O garoto pergunta se Jing Xiao está bem e ele diz que sim. Ele mostra o baú e pergunta por quanto ele pode ser vendido. Hou Yi faz uma lista das mercadorias que estão lá dentro. O selo de quatro lados, os dispositivos de ignição, os punidores. Ele diz que são talismãs caros e que pode dar 14.500 por eles. Jing Xiao lhe diz para reservar 120 dólares para a cura de Jing Ling. Ele decide comprar pó espiritual, bem como alguns talismãs diferentes, voo e velocidade. O garoto vai buscar as mercadorias e retorna com os itens de que precisa. Ele os entrega a Jing Xiao. Jing Xiao sai com suas compras. Ele pensa que ainda há tempo antes dos exames e que ele cultivará e será capaz de alcançar a nona posição de um servo. Ele percebe dois homens em uniformes de gerência discutindo que os exames deste ano serão mais difíceis do que os anteriores. O homem explica que há menos pessoas no departamento de cadáveres devido a demissões e agora as regras de teste serão alteradas. Ele diz que há rumores de que os candidatos ao departamento espiritual terão de lutar contra os candidatos ao departamento físico. Seu interlocutor fica maravilhado com essa hostilidade entre os departamentos do governo. Liu Feiyan e suas companheiras estão discutindo o que farão agora. Miau Xun diz com confiança que eles não podem relaxar, mesmo que as regras não mudem. Jing Xiao observa seus conhecidos e percebe que eles também participarão. Ele decide que será um desafio difícil. Jing Xiao correu rapidamente pela floresta com grande velocidade. Ele puxa o talismã e aplica sua magia. É o mascote da salva. Ele está se preparando para atacar. Usando a amplificação do talismã, ele golpeia a árvore, fazendo com que seu tronco se divida em dois. Ele estava satisfeito com o fato de seu poder estar crescendo e de já ser capaz de dominar um feitiço de ataque tão complexo como o talismã de voleio. Sua forma espiritual o parabeniza por seu progresso e diz que sua força excede a dos adeptos do mesmo estágio. Jing Xiao diz a eles para chegarem ao topo e imediatamente começa a escalar o penhasco. Ele se move em jatos poderosos usando sua energia espiritual. Ele decola no ar, subindo cada vez mais alto ao longo do penhasco. Ele se alegra com o fato de ser bom possuir poder espiritual. Ele acha que está pronto para o exame do departamento de cadáveres. No dia seguinte, ele e muitos outros vão para um local de teste designado. O homem no palco dá as boas-vindas a todos para o exame e diz que o exame deste ano será mais difícil e incluirá membros dos departamentos corpóreo e espiritual. O chefe da cidade de Nanling, Bai Shou, pergunta a Bai Xi o que ela está procurando. Ela responde que o departamento espiritual está aqui com más intenções. O homem declara que a equipe que conseguir encontrar e destruir o espírito maligno de alto nível vence e segue em frente. A segunda equipe, no entanto, foi eliminada. Seu nome é Zhang Tianxin e ele é o chefe do departamento espiritual. Zhang Tianxin tinha certeza de que os membros do departamento de cadáveres não tinham absolutamente nenhuma chance nessa competição. Os rapazes do departamento de cadáveres estão discutindo sobre uma competição que está por vir. Um deles acha que, se ficarem juntos, poderão vencer. Um secretário apresenta os lotes e pede às equipes que escolham um. Um membro do departamento espiritual é chamado para escolher primeiro e pega os lotes. Em segundo lugar, Liu Feiyan e suas companheiras tiram os lotes da equipe número dois. Eles estão felizes por estarem na mesma equipe. Liu Feiyan diz que é chato. O homem acha que é uma boa equipe. Dois servidores na oitava posição e um na nona. Os participantes notaram Zhang Xiao e resmungaram, sem entender por que o Grobonoser tinha vindo até aqui. Ele dá um passo à frente e declara que deseja fazer o próximo exame. As pessoas ao seu redor ficaram surpresas com o desejo de Jing Xiao. O secretário com os lotes diz que eles estão aqui para defender a honra do departamento de cadáveres e que não há lugar para um homem sem energia espiritual ficar por ali. Jing Xiao diz que não há nenhuma regra que proíba um portador de caixão de participar do exame e pede permissão para participar do sorteio. O homem relutantemente diz que, se ele quiser, pode fazer o teste de poder espiritual e o aconselha a não se envergonhar. Um garoto apelidado de macaco defende o rapaz e diz que é injusto, pois os outros não precisaram fazer o teste de poder espiritual. O secretário responde com severidade que isso se deve ao fato de os outros terem energia espiritual. Ele o aconselha a ir embora. O macaco está irritado, mas Jing Xiao diz que não há nada de errado nisso. Ele concorda e caminha até o centro do local para fazer um teste de poder espiritual. Ele se inclina sobre o disco de pedra e pensa no fato de que ele só mostrará o nível de poder de seu poder espiritual, não o poder em si. Ele aplica seu poder, canalizando-o em um disco no chão. O macaco fica surpreso ao ver que ele tem o terceiro nível de poder espiritual, pelo fato de três símbolos terem se iluminado. O homem fica surpreso e pergunta de onde o rapaz tirou seu poder espiritual. Sun Xiu-Chu diz que, pelo que parece, sua fuga anterior não foi simples sorte. Miao Xun suspeita que pode ser o efeito das pílulas que Lin. Jing Xiao se levanta e pergunta se pode tirar a sorte agora. O secretário está nervoso e concorda. Jing Xiao pega o lote enquanto todos os presentes o observam. Lin Hong pensa no fato de que, embora ele tenha poder espiritual, o julgamento ainda é muito perigoso. Ele decide se tranquilizar. Ele aplica energia espiritual em um gesto discreto, escondendo-o dos outros. Jing Xiao estuda o lote que acabou de retirar. A segunda equipe está listada lá, mas há vestígios da energia espiritual de Lin Hong na placa. O secretário diz que tem uma segunda equipe e aponta para os três homens da equipe. Miao Xun e seus companheiros estão lá. Liu Feiyang, com raiva, diz a ele que não se preocupe e que eles cuidarão bem dele. Um homem próximo observa o que está acontecendo e diz que tem sorte, pois não está no lugar deles. O nome do homem é Xiao Zhan e ele trabalha como um ministro de caça espiritual do oitavo estágio. Ele diz que é uma visão lamentável lutar contra um grupo de fracos. Xiao Zhan diz que, se há um grobonossauro envolvido na competição, não é de se admirar que o departamento de cadáveres não esteja fazendo seu trabalho. Ele diz com arrogância que o departamento espiritual se livrará desse lixo. Jing Xiao pensa em sua falta de sorte em ter um oponente tão formidável como Xiao Zhan. Ele acha que, nesse caso, eles provavelmente perderiam. Miao Xun grita que Xiao Zhan não tem nenhum respeito pelos trabalhadores comuns e pelos mortos do departamento de cadáveres que deram suas vidas. Liu Feiyang diz que o único lixo aqui está na boca de Xiao Zhan. Lin Hong se ressente de que os membros de um departamento estejam insultando os funcionários de outro departamento. Violando assim as regras de etiqueta moral. Zhang Tianxin dá uma risadinha e pergunta se Xiao Zhan está errado em alguma coisa. O mestre fica indignado, mas o pai de Bai Xi os acalma e, de forma bem-humorada, pede que eles não impeçam os jovens de se aventurarem. Zhang Tianxin diz que eles precisam aguardar os resultados, e se ele estiver errado, estará pronto para pedir desculpas. O mestre diz que espera que o homem mantenha sua palavra. Ele acha que arriscou sua autoridade para ajudar o reitor Xiao a entrar em um grupo com membros experientes. O secretário diz que ainda está faltando um participante para a certificação. Ele pergunta se ainda há alguém no oitavo ou nono passo para participar da condição. Os ministros do departamento corpóreo estão preocupados. Eles têm certeza de que as pessoas do departamento espiritual são muito mais fortes do que eles e que não têm chance. Eles têm medo de participar da competição. O secretário diz à equipe que se eles não encontrarem um quinto participante, serão desqualificados. Sun Xiu-Chu diz aos outros participantes que eles são covardes. Xiao Zhan diz que o departamento de cadáveres é realmente covarde, e que eles não podem participar sem a quantidade certa de pessoas. Os outros zombam do departamento de cadáveres. Os funcionários do departamento de cadáveres estão envergonhados e em silêncio. Eles são ridicularizados e convidados a se render. De repente, alguém na multidão levanta a mão. Acontece que é o macaco. Ele corre para a frente e pergunta se pode participar como carregador de caixão. Jing Xiao pergunta, confuso, que ele também não é ruim em trabalhar na loja e não entende por que o garoto quer fazer isso. Monk diz que Jing Xiao conseguiu durar tanto tempo sem uma forma espiritual e que ele quer seguir seus passos. Embora ainda esteja fraco, ele fará o melhor que puder. Os outros não estão impressionados. Sun Xiu-Chu acha que ele é um lastro. Liu Fei-Yang acha que ele não é ruim, mas apenas como um escudo humano. Finalmente, é anunciado no palco que chegou a hora e que o reino secreto está sendo aberto. Um portal se abre próximo a ele. Ele explica as regras. O exame durará três dias, mas o tempo fluirá dez vezes mais devagar do que no mundo normal. É proibido matar outros ministros e os infratores serão expulsos da diretoria espiritual. A equipe do esquadrão de cadáveres entra no portal com confiança. Eles decidem que precisam eliminar o espírito antes que a equipe do espírito possa fazê-lo. Eles notam que todos os túmulos são cavados aqui. O macaco diz que o lugar é bastante sombrio. Jing Xiao percebe outra coisa e diz que há algo aqui. Um dos caixões ainda está fechado e intocado. Uma névoa verde flui por baixo da tampa desse caixão, indicando a influência de espíritos malignos. De repente, um espírito aparece sob a forma de uma menina. Ela pergunta se eles vieram para ajudá-la a encontrar seu avô. Um fantasma de aparência sinistra se dirige a eles, chamando-os de irmãos e irmãs. Ela sai do caixão e pergunta aos assistentes se eles a ajudarão a encontrar seu avô. A garota diz que está perdida aqui e começa a rugir. Esse espírito é um fantoche do demônio, possuído com o grau de mestre. Miao Shun diz que isso é ruim para eles, pois é um espírito maligno de um nível tão alto. Ele pensa no fato de que eles deveriam ter obtido um espírito de nível iniciante. E esse espírito é mais perigoso. Ele não tem certeza se é uma coincidência ou não. O fantasma olha para eles com um olhar de pena. Ela pergunta novamente se eles a ajudarão a encontrar seu avô. O fantasma está furioso e seus olhos se iluminam de vermelho. Ela diz que não pode esperar mais. Por causa da influência do espírito maligno, todos os ministros ficam doentes. Sun Xiu-choo observa que o espírito tem um caráter nórdico. Miao Shun diz que eles precisam encontrar seu ponto fraco e acalmá-la. Jing Xiao pergunta como é o avô dela. Ele se oferece para procurá-lo. A garota o descreve. Braços longos, rosto fino, lábios pretos e dentes verdes. Ela acrescenta que seu avô faz uma sopa divina, muito saborosa e refrescante. Ela fica chateada e diz que um monstro o pegou e o selou. A garota diz que não pode entrar lá e salvar seu avô. Liu Feiyan diz que ela é muito instável emocionalmente e que não se sabe o que ela fará em seguida. Ela acha que eles precisam testar a força dela. Jing Xiao se aproxima do fantasma e pergunta onde está seu avô. E diz que eles podem salvá-lo. Ela se alegra e diz que percebeu logo que ele era muito bom e o chama para segui-la. Ela repete alegremente que eles estão indo atrás de seu amado avô. O espírito começa a cantarolar uma música sobre o avô dela. Fala sobre arrancar os braços dele e arrancar cabeças. Monkey diz que se sente desconfortável com a música assustadora. Jing Xiao responde que, se o palpite dele estiver correto, ela está levando-os à morte certa. Liu Feiyan pergunta o que eles devem fazer. Eles decidem segui-los primeiro. Depois disso, eles planejam eliminar o fantasma. Por um tempo, a garota conduz o grupo de servos atrás dela. De repente, um trio de personagens liderados por Miao Shun começou a conduzir uma formação de captura de alma. Acima do fantasma, um enorme sino aparece no ar e está prestes a cobri-los. Jing Xiao grita e agarra o macaco, preparando-se para se esquivar. Com um menino em seus braços, ele sai correndo debaixo do sino, usando seu poder espiritual. Atrás dele, ele vê uma faca voando em sua direção. Ele se esquiva hábilmente de um soco ao sair do alcance do ataque. Sun Xiu-Chu pragueja ao ver que Jing Xiao está conseguindo evitar ser atingido. O espírito aprisionado diz que eles não são guerreiros se machucarem a criança. Ela continua murmurando sobre seu avô. Jing Xiao disse que era perigoso e eles quase foram selados pela formação conjunta de seus oponentes. O cara pensa no fato de que, felizmente, ele percebeu imediatamente a hostilidade deles em relação a eles. O espírito aprisionado solta um grito alto e ensurdecedor. Miao Shun diz que o espírito é muito forte e que a formação não se manterá. Ele diz a eles para fugirem daqui. O fantasma grita que eles não podem escapar e que todos acabarão em sua sopa. Ela está segurando uma estatueta esculpida com sangue escorrendo dos olhos. O sangue da boneca começa a brilhar e a se infundir com energia espiritual. O espírito maligno usa esse sangue pra atacar, lançando raios de sangue. Seu poder rompe a formação e o espírito se liberta. Fluxos de sangue atingem os servos. Eles praguejam de dor. O sangue começa a se acumular ao redor deles, enrijecendo seus movimentos. Sun Shiu Shu grita para que o ancião os ajude. Liu Feiyan se vê preso em uma armadilha de sangue e incapaz de se mover. Miao Shun grita pra eles e corre pra resgatar seus amigos. Ele vê um ataque de jatos de sangue voando em sua direção e pensa que agora eles estão acabados. Jin Shao aparece de repente, refletindo um ataque em Miao Shun com sua espada. Este último ficou surpreso com sua aparição repentina. Jin Shao lhe diz para salvar seus amigos enquanto ele detém a garota. Ele concorda nervosamente e parte para ajudar os outros. Usando a faca, ele resolve o casulo ao redor dos outros, libertando-os. Mas ele fica surpreso ao descobrir que não há ninguém lá dentro. Está vazio. Ele se vira para trás, mas não há tempo de ver o perigo. Alguém o esfaqueia na lateral, causando um ferimento. Para a surpresa de Miao Shun, era o macaco. Ele murmura que precisa de carne para a sopa. A moça diz alegremente que o sabor é muito agradável. Ela está segurando figuras esculpidas que se parecem exatamente com Liu Feiyan e Sun Shiu Shu. O espírito fala do que resta para ser cortado e jogado na sopa. Jin Shao corre para ajudar Miao Shun. Mas ele já caiu no chão devido ao ferimento causado pelo garoto. Ele grita alto para que o Monkey acorde. Bem à sua frente, ele vê uma faca a um centímetro de seu próprio olho. É o Monkey que tenta acertá-lo. Ele consegue desviar o golpe com sua espada. Miao Shun grita com ele para que não se deixe enganar e que o garoto não é mais o mesmo de antes. Jin Shao acelera e faz uma corrida rápida. Ele agarra o menino pelo ombro e lhe diz para perdoá-lo. Com uma força tremenda, ele derruba o Monkey no chão, com estilhaços voando por toda a parte. O corpo do macaco para de se mover com o impacto. Jin Shao e Miao Shun olham para o fantasma do qual o brilho está emanando. Jin Shao percebe que tem uma habilidade pela qual pode controlar outras pessoas. Ghost diz que seus amigos são muito frágeis e facilmente propensos a desmoronar. Ela sorri de forma assustadora e diz que eles podem ser moldados novamente. Ela coloca as partes arrancadas do boneco do macaco de volta no lugar. O corpo do garoto começa a mudar. Seus membros começam a se fundir incorretamente sob a influência da magia do fantasma. Miao Shun diz que é uma arte de marionetes e que poucas pessoas possuídas têm habilidades adicionais. Ela pode transformar as pessoas em marionetes sem vontade. Em meia hora, a consciência dos subordinados se dissipará completamente. E eles precisarão de tempo para se livrar da influência. O monkey os ataca com poderes fantasmagóricos. Miao Shun cria uma barreira e diz a Jin Shao para lidar com o fantasma antes que ele se retraia. Ele acrescenta que se trata de um fantasma perigoso do estágio mestre. Jin Shao acha que a boneca esculpida nas mãos do espírito é uma ferramenta mágica com a qual ele realiza efeitos. Ele decide levar a boneca embora. Ele corre para atacar o espírito maligno e a garota o ataca de volta. Ela grita que os adultos a machucaram novamente e se prepara para atacar com sangue nas mãos. Ele ataca com um espinho sangrento. Mas Jin Shao aplica um talismã de velocidade e se esquiva do ataque do fantasma. A garota diz com orgulho que adora se atualizar. Ela usa o ataque Heavenly Force. Mais sangue espiritualmente energizado flui de suas bonecas. Jin Shao se esquiva da saraivada de inúmeros ataques de fantasmas aplicando um talismã. Com a ajuda do aprimoramento do talismã, ele arremessa a adaga em seu oponente, continuando a se esquivar dos ataques sangrentos. A adaga energizada atinge e apunhala o espírito, empurrando-o para longe. Ela deixa cair a boneca e Jin Shao rapidamente a agarra e foge. Ele começa a recitar o feitiço. A madeira podre e as raízes dos mortos se afastam dos vivos. De repente, a energia fantasma desaparece do macaco e ele fica de pé com uma expressão de perplexidade. Ele fica surpreso ao ver como suas pernas mudaram. Jin Shao fica satisfeito quando vê que conseguiu livrar o macaco da influência do espírito. Um som é ouvido da figura esculpida em sua mão. De repente, uma energia mágica vermelha na forma de uma pequena criatura sai de lá. Ela cava o braço de Dan Shao, fazendo-o gritar de dor. A criatura está cavando cada vez mais fundo na carne do garoto. A garota ri satisfeita enquanto Jin Shao cai sob seu ataque. Ela diz que é isso que acontece com seus agressores. Ela diz a ele para sentir a dor da lâmina em seu coração. O espírito se aproxima de Jin Shao e balança sua adaga, preparando-se para matar. Jin Shao abre seus olhos no mundo espiritual. Ele apela para seu poder com uma voz fraca. Fios negros de energia emanam do ovo. A forma espiritual se ressente do espírito por ousar prejudicar seu mestre. O fantasma congelou abruptamente quando viu a mudança repentina no homem. Ele pergunta à garota, com um sorriso maníaco no rosto, se ela quer perder. Há uma enorme quantidade de energia vindo dele. Tentáculos de energia começam a se formar no corpo de Jin Shao. A garota diz que a cauda dele cresceu. Ela está interessada e diz que será divertido. Ele diz, com um olhar assustador, que está prestes a mostrar a ela uma verdadeira diversão. Um tentáculo de energia atinge o espírito, jogando-o para o lado com força. Ela voa e se choca contra a parede, estilhaçando a pedra abaixo dela. Ela está chateada e diz que vai contar ao avô sobre como ele a está machucando. Ela olha para o reitor Shao com medo. O cara voa no ar, preparando-se para atacar. A garota reflete sobre o fato de que essa forma espiritual lhe dá muito medo. Jin Shao diz, com um sorriso ameaçador, que ainda não brincou com ela. Ele cria várias caudas de energia de uma só vez, e faz vários ataques ao mesmo tempo contra o fantasma. Miao Shun e Monk cobrem os olhos da poeira que está subindo devido à luta que está ocorrendo. Miao Shun reflete sobre o fato de que, originalmente, ele pensava que sua forma vinha da absorção da pílula Kilim. Mas ao que parece, ele tinha uma forma própria. Ele não entende por que ela é tão feroz. Com sua cauda, Jin Shao capturou o espírito, imobilizando-o. Ela reclama que não está se divertindo e pede para ser liberada ou então ameaça contar ao avô, e ele matará a ele e seus amigos. Ele afirma que o que mais odeia é quando alguém o ameaça. Miao Shun grita para que ele se acalme. A energia escura flui ao redor de Jin Shao. Ele não responde a nada e cria algo a partir de seu poder. Uma criatura com uma boca semelhante à usada pelo próprio Squint se forma a partir da energia, pronta para engolir o espírito. O espírito grita que está sentindo dor, mas Jin Shao apenas ri e diz que é muito divertido. Miao Shun pensa no fato de que Jin Shao pode absorver poderes espirituais, embora isso devesse ser impossível. O macaco fica surpreso com o poder absoluto da forma espiritual do cara. Ele pergunta com um ar sombrio onde estão seus parceiros. A mulher possuída responde com relutância que seu avô as tem. Ele diz que vai lhe dizer pessoalmente que ela mandou um oi para ele e aperta cada vez mais forte. Finalmente, ele termina e seu poder se dissipa gradualmente. Ele fica aliviado por ela ter finalmente terminado. A figura de madeira cai no chão. Jing Shao diz que não há muito tempo e que eles precisam encontrar Liu Feiyan e Sun Xiu Chu o mais rápido possível. Ele para de repente quando vê algo à sua frente. Miao Shun apontou sua lâmina para ele com as palavras que diziam que havia demônios nas águas paradas. Jing Shao pensa em como ele era hostil antes, mas não queria matá-lo por causa das regras. Mas agora Miao Shun sabe sobre sua forma espiritual instável e ele não pode ser deixado vivo. Miao Shun ataca o homem com sua espada, avançando em sua direção. Ele lança sua lâmina, mas ela passa voando por Jing Shao. Acontece que ele estava mirando em outra pessoa. Perto dali, em uma rocha, eles veem um homem observando-os. É Xiao Zhan quem os está observando. Ele diz que os subestimou e que está surpreso com o fato de eles terem conseguido dominar um espírito de nível tão alto e está impressionado com a forma espiritual de Jing Shao. Ele acrescenta que a força deles está se esgotando e que eles não conseguirão sair desse lugar. As pessoas do departamento espiritual se reúnem e Xiao Zhan ordena que seus homens detenham o departamento de cadáveres. Ele se afasta e zombeteiramente agradece a eles por terem aberto o caminho e não planeja vê-los novamente. Miao Shun pragueja e chama Xiao Zhan de criatura. Eles se preparam para se defender contra as pessoas do departamento espiritual. Jing Shao acha que ele havia planejado emboscá-lo e decide que ele não deve ser deixado vivo, já que viu sua forma espiritual. Jing Shao, Miao Shun e Monk estão cercados por inimigos de todos os lados que estão prontos para atacá-los. Jing Shao pergunta se Miao Shun ainda pode lutar. Ele responde que sim e que ainda pode usar sua encarnação espiritual. O cara diz que vai deixar a vadia para ele e que vai cuidar das figuras de madeira. Ele puxa o talismã. Os membros do departamento espiritual atacam os personagens e gritam que eles estão acabados. Usando seu talismã de velocidade, ele salta sobre o oponente e começa a fugir. Jing Shao percebe que ele passou a ter mais controle sobre seus poderes. Ele sugere que talvez isso se deva ao espírito maligno que ele absorveu. Os oponentes percebem sua velocidade e gritam que é impossível, mesmo com o talismã de velocidade em consideração. Um deles se vira, mas é tarde demais. O punho dele voa direto para o seu rosto. É Miao Shun quem lhe diz para não relaxar. Xiao Zhan caminha com um passo calmo. Ele se vira quando ouve algo atrás de si. Ele fica surpreso quando vê que foi Jing Shao quem o alcançou. Ele ataca Xiao Zhan e exige as estatuetas de volta. Suas lâminas soam quando eles se atacam. Xiao Zhan Rie diz que esperava ver Miao Shun aqui, não o carregador de caixão. Recentemente, ele sentiu a aura de uma pessoa possuída e acha que há algo errado com Jing Shao e que ele precisa ser mais cuidadoso e estar um passo à frente. Jing Shao se recupera quando vê que seu oponente convocou uma besta espiritual na forma de um enorme touro roxo. Esse é o espírito da primeira fase chamada Touro Blindado. Xiao Zhan diz a Jing Shao para tentar tirar as estatuetas dele. O cara parou e pensou em algo. Ele diz ao homem que não o veja por sua grosseria e corre para atacar, brilhando com energia. Eles se enfrentam em um duelo, defendendo-se dos ataques um do outro. Xiao Zhan diz que Jing Shao tem uma forma instável e que precisa ser destruída. Ele diz que informará ao seu departamento sobre isso hoje. Jing Shao não responde e continua a atacar seu oponente com uma enxurrada de ataques e socos. Ele pede desculpas ao oponente antes de dar um golpe esmagador. Jing Shao materializa sua cauda e ataca, atingindo o oponente com um ataque poderoso. A força do soco de Xiao Zhan joga Xiao Zhan a vários metros de distância. Ele diz que isso é impossível e não entende como ele conseguiu romper sua forma espiritual. Xiao Zhan grita freneticamente que Jing Shao está instável e que vai ter uma morte horrível, chamando-o de criatura do departamento de cadáveres. Jing Shao diz com tristeza que, se ele estivesse possuído, não teria sobrado nada dele até agora. Xiao Zhan grita que levará Jing Shao com ele para o outro mundo e corre em sua direção. Ele agarra o cara pelas roupas e Jing Shao grita que está louco. Xiao Zhan empurra os dois em um abismo profundo e ambos começam a voar em uma fenda escura e sem fundo no chão. Depois de um tempo, Monkey e Miaoxun encontram figuras esculpidas de seus colegas de equipe. O macaco olha para o desfiladeiro e grita lá fora. Miaoxun agarra a estatueta em sua mão. Ele tem certeza de que Jing Shao não poderia ter morrido tão facilmente. A estatueta começa a emitir uma luz vermelha, que é percebida pelo surpreso Miaoxun. Ele diz ao Monkey para ir embora, pois eles têm algo mais importante para fazer. No fundo do desfiladeiro, há um grande corpo natural de água entre as rochas. Jing Shao sai da água para a terra firme, exausto de seu recente confronto e da subsequente queda em um abismo profundo. Ele pondera sobre o fato de que Xiao Zhan não está aqui, então ele deve estar ajussante. A julgar pela quantidade de energia espiritual aqui, ele supõe que essas são as grutas dos imortais. Ele observa com alegria uma flor. É uma Lycoris Golden Seal. De acordo com os registros do departamento de cadáveres, essa flor emite uma quantidade enorme de energia espiritual. Portanto, tudo está se encaixando. Ele ouve a voz de sua forma espiritual dizendo que o cultivo aqui será muito mais rápido e que dessa forma ele será capaz de alcançar o estágio espiritual das 10 estrelas. Jing Shao concorda em fazer exatamente isso. Ele se senta e fecha os olhos, começando a meditar, com a energia fluindo ao seu redor. Ele pensa no fato de que logo poderá voltar para os outros. Miao Jun e Monkey chegam ao covil secreto do chefe. A energia vermelha gira em torno dele e duas pessoas estão penduradas em uma enorme rocha. Eles olham para dentro e veem rostos conhecidos. Sun Shuchu e Liu Feiyan. O macaco aponta o fato e Miao Shun diz que há algo estranho nesse espírito de sangue e pede cautela. No espírito de sangue, é possível ver a cabeça de alguém subindo lentamente dali. Finalmente, um espírito maligno com uma aparência assustadora aparece diante deles, parado em uma poça de sangue. É um homem morto de terceira categoria. Possuído e sedento de sangue. Ele diz que a neta não decepcionou o avô. O macaco diz que não há como vencer um mestre de terceira categoria e pergunta o que há de errado com essa competição. Miao Shun lhe diz para correr. O espírito diz que a comida não é de morrer. E cria um conjunto de mãos feitas de sangue, que voam atrás dos rapazes. O macaco foge desesperadamente das mãos que estão prontas para agarrá-lo. Ao mesmo tempo, Jing Xiao medita com os olhos fechados e totalmente concentrado. Ondas poderosas de energia aparecem ao seu redor, sacudindo tudo ao seu redor. Sua forma espiritual diz que ele passou para um novo nível. E agora seu poder é maior do que o de um mestre de nível 1. Jing Xiao responde que não percebeu que sua forma está vestida para absorver não apenas energia espiritual, mas também energia demoníaca. Ele tem certeza de que o cultivo será mais rápido dessa forma. À sua frente na caverna, ele vê uma névoa verde que indica a presença de espíritos malignos. Ele se pergunta o que é isso. Jing Xiao diz que essa é uma energia demoníaca familiar. Ele não a havia notado antes, quando tudo aqui estava imbuído dela. Depois de caminhar mais um pouco pela caverna, ele se depara com um caixão vermelho decorado e coberto de talismãs. Jing Xiao percebe que há selos do departamento de cadáveres aqui, então isso deve ter sido preparado para um teste. Mas, ainda assim, ele não sente nenhuma energia em seu interior. Ele abre a tampa do caixão. Lá dentro, Jing Xiao vê dois cadáveres dessecados, um homem abraçado a uma garota. Ele percebe que são os corpos de um avô e uma neta. Ele pensa no fato de que não há nada nos livros do departamento de cadáveres sobre a alma se separar do corpo e criar um demônio. Ele pondera sobre o fato de que o nível deles está bem acima do nível normal para tal provação. Ele percebe algo no caixão e nota da estranheza. A julgar pela postura corporal, havia algo nas mãos do avô. Mas alguém já havia pegado essa coisa importante antes. Miao Shun e Monk estão lutando para se libertar do aperto das mãos ensanguentadas do demônio que os imobilizou. Miao Shun diz que esse espírito é muito forte. O espírito diz que Xiao Bao é bom e que agora eles farão uma sopa deliciosa. Mas lamenta o fato de terem perdido as mais deliciosas. Ele diz que não há nada de errado com isso, pois ele já consegue sentir o cheiro. O demônio está surpreso que o próprio Jing Xiao tenha vindo até ele. Na frente do espírito está Jing Xiao com um caixão nas costas, onde estão os corpos dele e de suas netas. O macaco se alegra com o fato de Jing Xiao estar bem. Miao Shun o adverte sobre o perigo do espírito mestre de terceiro nível. Com um baque alto, ele coloca o pesado caixão com os dois corpos no chão. Ele declara com confiança que hoje cumprirá seu dever como membro do departamento de cadáveres e destruirá o demônio. Uma estatueta de madeira representando uma neta avisa o avô sobre o tipo de caixão. O demônio tranquiliza a neta e diz que está tudo bem. O demônio assustador diz que o portador do caixão é muito corajoso. O demônio ameaça esfolá-lo se ele destruir o corpo de sua neta e corre para atacar. Jing Xiao pensa em uma maneira de prendê-lo, agindo como uma isca. Ele usa o talismã. Jing Xiao lança os talismãs e diz para deixar o espírito maligno sair do corpo e para deixar a alma encontrar tranquilidade e abandonar os rancores. O espírito maligno usa sua espada para refletir os talismãs lançados por Jing Xiao. Eles explodem no ar. Uma figura de madeira da neta grita para que o avô o corte e o mate. O espírito maligno ataca, mas Jing Xiao usa um talismã e se esquiva do ataque. Usando o aprimoramento do talismã, ele salta, elevando-se no ar acima de seu oponente. O demônio diz que Jing Xiao é cheio de falhas e pergunta se ele quer acabar na sopa. O sangue agarra a perna do homem, impedindo-o de se mover. Mãos emergem da poça de sangue, tentando puxar o homem para o fundo. O demônio caminha confiante em direção ao seu oponente através do corpo de água sangrento. O demônio diz que seu oponente foi pego antes de atacar. O espírito maligno saca uma arma e ataca Jing Xiao. Ele grita que vai cortar sua cabeça e fazer uma sopa. Jing Xiao pega uma pérola espiritual e decide atacar, pois o inimigo já está próximo. Ele lança uma pérola contra o demônio. Ela brilha com energia espiritual durante o voo. Jing Xiao diz que, já que ele gosta tanto da sopa, ele o deixará provar a pérola espiritual que linha. A energia espiritual da pérola causa uma explosão poderosa quando atinge o demônio. Um espírito maligno protege do mal uma estatueta de madeira de uma neta. Ele a acalma e lhe diz que, enquanto ele estiver aqui, ela pode comer sopa. De repente, um enorme feixe de energia vermelha voa em sua direção, derrubando o demônio no chão. A força do impacto o atravessa. O corpo do demônio cai no chão e a figura grita para seu avô. As algemas de Sun Xiu Xiu e Liu Feiyan se desintegram, e eles caem no chão. As mãos ensanguentadas que estavam segurando Miao Xun e o macaco também se dispersaram e desapareceram, libertando-os. O macaco está em êxtase e diz que não consegue acreditar na vitória de Jing Xiao sobre um espírito com o terceiro nível de mestre. Jing Xiao diz que esse não é o fim de forma alguma. Uma voz é ouvida do corpo do demônio que fala sobre esse poder, que chama Aitina atenção com seu sabor. O demônio do avô se formou novamente, totalmente recuperado fisicamente. Jing Xiao diz a seus companheiros que saiam para buscar ajuda no departamento de cadáveres e que, por enquanto, ele vai segurar o poderoso demônio. Monkey tenta, sem sucesso, protestar contra essa decisão, mas Jing Xiao o interrompe e diz que essa é a única chance de sobrevivência deles. Ele garante a eles que ficará bem. Eles carregam os companheiros feridos e dizem a Jing Xiao para ter cuidado. Miao Shun lhe diz para tentar se manter vivo enquanto eles estiverem fora. Eles saem e Jing Xiao fica sozinho contra um demônio forte. O espírito maligno diz que ele precisa se redimir por ter perdido esses ingredientes. Ele se aproxima do homem de forma ameaçadora. Jing Xiao usa energia espiritual e diz que ajudará o espírito a descansar em paz. Ruídos altos podem ser ouvidos nas profundezas das cavernas. Monkey e Miao Shun carregaram seus companheiros nas costas, tentando correr para um lugar seguro. De repente, o macaco percebe algo por perto. Ele vê uma tigela, onde está escorrendo um filete de sangue fresco. Ela flui de um corte no braço do homem. Esse homem acaba sendo Xiao Zhan, que segura uma tigela de sangue e diz que toda estrada é estreita para os inimigos. Eles percebem que essa tigela é aparentemente uma relíquia de um antigo demônio. Miao Shun está indignado e pergunta como Xiao Zhan se atreve a dar sangue para fortalecer o demônio. Agora ele entende porque prometeu que ninguém do departamento de cadáveres poderia chegar às finais. Xiao Zhan diz que está machucado e à beira do fracasso. Embora tenha planejado originalmente o contrário, agora ele está pronto para usar essa tigela para garantir que ninguém saia, nem ele, nem seus oponentes. O macaco sugere que a tigela pode estar relacionada à sopa de que o demônio fala e que poderá ajudar a descansar o espírito. Miao Shun se oferece para levar a tigela, pois as forças de Xiao Zhan estão se esgotando. Xiao Zhan concorda que ele realmente não é mais capaz de lutar contra eles, mas ele tem ajudantes. Monstros surgem de todos os lugares para ajudar Xiao Zhan. Miao Shun pergunta, horrorizado, como ele pode usar cadáveres se é um ministro do departamento espiritual. Toph diz que como seus amigos não conseguiram detê-los enquanto ele estava vivo, talvez eles consigam fazê-lo depois que morrerem. O homem se irrita e a energia espiritual começa a girar em torno dele. Miao Shun recita as palavras do ritual, e uma besta espiritual, um urso brilhante, aparece atrás dele. A besta espiritual rugiu e seu dono correu para atacar Xiao Zhan. Com um poderoso golpe de punho, Miao Shun destrói os cadáveres, causando grandes danos com seus ataques. Uma explosão repentina joga todos ao redor e os corpos voam. O homem furioso observa vários oponentes correndo em sua direção, prontos para atacar. O primeiro ataque de Miao Shun é refletido por sua mão, bloqueando-o completamente. Ele contra-ataca imediatamente, desferindo um golpe poderoso em seus oponentes que os derruba para trás. Os outros acham que não podem durar tanto tempo. Eles querem ajudar, mas todos já estão no limite de suas próprias forças. Monkey pega a flor que ganhou de Jin Xiao. Ele acha que não deve decepcioná-lo. Ele exala, concentrando-se antes de usar a flor. Ele diz a flor para usar seu poder e destruir os espíritos imundos. A flor o perfura com seus espinhos e lhe tira a força. Miao Shun está no meio de uma batalha quando percebe que algo mudou com os cadáveres. Uma luz vermelha os preenche e eles param e não conseguem se mover. A fonte dessa energia é uma flor que destruiu todos os cadáveres reanimados, usando a força vital do Monkey. O macaco pensa no fato de que não será um fardo para Jin Xiao dessa vez e desmaia. Ele é pego por Liu Feiyan antes de cair no chão. Ela diz que ele agiu de forma insensata quando usou seu próprio sangue para ativar a flor de Buda. Xiao Zhan cuspiu sangue. Todos os seus cadáveres reanimados foram derrotados pela flor. Ele diz que isso é impossível e que seu plano era perfeito. Ele não entende onde eles conseguiram um tesouro tão raro como a flor de Buda. Miao Shun lhe diz para guardar sua conversa para o departamento. Xiao Zhan cai no chão, completamente sem forças. Miao Shun pega a tigela e diz que ela é a chave para destruir o demônio. Ele pede aos outros que fiquem de olho em Xiao Zhan enquanto ele vai buscar Jing Xiao. A luta entre o demônio e Jing Xiao continua. A boneca da neta mais uma vez pede ao avô que corte o oponente. O espírito balança da espada e diz que a carne já está ficando dura depois de muito tempo cortando e que você não pode esperar mais. Ele dá um chute forte no chão que lança ondas de choque no chão. A rocha sob os pés de Jing Xiao se divide. Ele tenta se esquivar da saraivada de cacos de pedra ao seu redor e salta no ar. Ele usa um talismã para algemar o demônio. As correntes surgem dos talismãs e são direcionadas para o inimigo. A formação de grilhões é bem sucedida e o inimigo é acorrentado por correntes espirituais. A figura de madeira da neta grita para que os dois caiam na armadilha. Mas o demônio diz que não pode ser aprisionado. Jing Xiao pensa ansiosamente no fato de que a formação não o manterá por muito tempo e que ele não sabe quanto tempo os outros precisam para encontrar a chave para derrotar o demônio. Ele acredita que a procrastinação não resolverá o problema e pergunta a sua forma espiritual se ela ainda tem alguma força. A forma espiritual sugere que ele tire a vida de seu oponente. A forma espiritual se ressente do fato de o oponente ousar se opor a ele, embora ele esteja apenas no nível de mestre. O demônio quebra as correntes e se liberta da formação. Ele diz que não pode ser aprisionado. O espírito começa a correr em direção a Jing Xiao, enquanto expõe sua espada. Ele se levanta e balança sua lâmina, preparando-se para um ataque poderoso. Ele diz a Jing Xiao para usar sua cauda agora mesmo, pois quer cortá-la. Jing Xiao pergunta, sorrindo, se ele realmente acha que não será capaz de lidar com ele. O demônio fica surpreso quando ouve isso do reitor Xiao. O cara molda a cauda e diz que vai ver se consegue cortá-la. Jing Xiao se agacha, preparando-se para dar um salto para frente. Ele corre para frente com grande velocidade, de modo que seu oponente não tem tempo nem de perceber. Um momento depois, ele aparece atrás do demônio em pleno ar e pergunta zombeteiramente para onde ele está olhando. Ele empurra o demônio com muita força, fazendo com que ele voe para o chão. Uma nuvem de poeira se levanta. Jing Xiao se encontra ao lado de seu oponente, no momento em que ele cai. O demônio faz um som de dor. Jing Xiao dá um soco no demônio, pressionando-o contra o chão. As rochas abaixo deles racham e se fragmentam. Ele agarra a cabeça de seu oponente e diz que a energia demoníaca do pequeno demônio era deliciosa. Mas a energia de um espírito tão poderoso, ele gostaria muito de prová-la. O espírito grita nas mãos de Deon Xiao. O espírito se pergunta se essa é realmente a energia de um mortal comum. Ele sente que ela é aterrorizante e muito mais forte do que a sua. Naquele momento, um homem aparece atrás dele, chamando-o e correndo em direção a eles. É Miao Shun quem arremessa a tigela demoníaca e grita para que Jing Xiao a pegue. Jing Xiao acha que essa é a relíquia que faltava no caixão e que a energia espiritual de sua neta pode ser sentida nela. Ele tem certeza de que essa relíquia é a chave para derrotar o inimigo. O demônio se aproxima rapidamente dele e Jing Xiao não consegue reagir a tempo. Um espírito maligno, bem no ar, agarrou a tigela enquanto ela voava. O espírito do vovô diz que essa sopa tem um cheiro muito bom. Jing Xiao olha para o demônio com a tigela com perplexidade. O demônio dá a tigela para a neta da estatueta e se oferece para tomá-la. Ela comenta que é uma sopa muito saborosa. Jing Xiao diz que esses espíritos estão realmente possuídos pela tigela. Miao Shun responde que talvez eles também estejam buscando a libertação. A tampa do caixão é aberta e Jing Xiao diz que chegou a hora. Ele pega o talismã em suas mãos. Jing Xiao fecha os olhos e lança um encantamento. Cinzas a cinzas, terra a terra. Miao Shun faz isso junto com ele. Juntos, eles dizem as palavras rituais corretas. Seus talismãs brilham com energia espiritual. Eles veem diante de si a imagem de um homem idoso dando sopa de uma tigela para sua neta. Jing Xiao e Miao Shun têm uma visão de uma tigela demoníaca. Na visão, um avô está cuidando de sua neta doente. Ela diz que se sente muito mal e pergunta se está morrendo. Seu avô lhe garante que ela está bem. Ele pensa no fato de que não há nada que possa fazer em relação à doença da menina, já que os guardas e o exército estão em seu encalço. Uma garota pergunta com voz fraca por que seus pais foram embora. Ela sente falta da sopa de sua mãe. Ela segura figuras de madeira esculpidas em suas mãos. A menina diz que seus pais foram para longe, mas que já devem estar voltando. O avô pergunta se ela quer sopa e promete fazê-la hoje à noite. De repente, um cidadão da cidade se aproxima deles e chuta o avô. Ele o chama de mendigo e grita para que ele saia daqui. O avô pede pelo menos um pedaço de pele de porco para fazer sopa. Ele se oferece para penhorar a armadura por algumas moedas. O cidadão fica ainda mais irritado quando vê o caixote de armaduras. Ele grita que o avô é uma relíquia do passado de uma antiga dinastia. Os outros começam a chutar as pernas do avô, gritando que por causa da antiga dinastia, eles estão vivendo na pobreza. O avô, sob os golpes dos habitantes da cidade, não consegue parar de pensar que prometeu a neta fazer uma sopa. Depois de algum tempo, ele se aproxima da garota com uma tigela de sopa quente. Ele lhe diz que é uma sopa para ela. Ele parece abatido. A garota bebe avidamente a sopa da tigela. Ela sorri e diz satisfeita que a sopa está deliciosa. O avô imediatamente cai no chão sem forças. A garota fica preocupada e pergunta o que há de errado com ele. Ela vê que no lugar do braço dele há um coto ensanguentado. A garota começa a rugir e a chorar. Vários homens entram no prédio e os encontram. O cidadão diz ao guarda que eles são a escória de uma dinastia passada. Os guardas decidem que devem matar todos eles, até mesmo as crianças. O sangue respinga no chão quando o guarda golpeia com sua espada. A espada na bainha do guarda está coberta de sangue derramado. Ao morrer, a garota diz que um dia fará com que eles paguem com sangue. Ela cai morta sobre seu avô, penetrada por duas espadas. Jing Shao diz que durante a guerra entre os dois países, eles foram forçados a sair. E o general ficou preso. Miao Shun responde que o negócio deles são os espíritos malignos e não a guerra. Eles veem os fantasmas do avô e de sua neta. A menina diz que a culpa é dela e que não deveria ter comido a sopa. O avô diz que não conseguiu proteger os pais dela. Jing Shao decide dar a eles uma despedida adequada e Miao Shun concorda. Os dois retiram talismãs e recitam encantamentos. Juntos, eles ativam o talismã de realização de desejos e a energia espiritual azul começa a girar ao redor. Um homem e uma mulher aparecem em meio ao brilho azul. Eles sorriem e dizem que estão de volta. Estes são os pais de Shao Bai. Ela diz que fez figuras de madeira que se parecem com eles e toda a família se abraça. A garota agradece ao reitor Shao e diz que tem certeza de que ele pode tornar o mundo um lugar melhor. Jing Shao observa, enquanto ela se dissolve em um fluxo de luz azul. Um talismã incomum de cor preta cai lentamente no chão. Jing Shao percebe que esse é o talismã maligno de Lingxiu. Miao Shun se enfurece e diz que são todos os departamentos espirituais amaldiçoados e que eles ainda não acabaram com eles. No local da justa, os observadores notam alguém saindo do portal. Eles são os cansados e exaustos Jing Shao e Miao Shun. Eles estão segurando as mãos um do outro. Os membros do departamento espiritual riem deles e dizem que eles tinham medo de demônios. Eles têm certeza de que essa competição foi um grande sucesso para seu departamento. Os membros do departamento de cadáveres estão prontos. Eles têm certeza de que, com um portador de caixão em sua equipe, não há como vencer o departamento espiritual em uma competição. O chefe do departamento espiritual diz que curar almas e carregar caixões é inútil e que o mais importante é a força. O chefe do departamento de cadáveres responde que o departamento espiritual só lida com casos de assassinato e desconsidera a ética humana. Liu Feiyan e Sun Xiu Chu saem pelo portal. Liu Feiyan chama os membros da equipe do departamento espiritual de idiotas. Ela levanta o Xiao Zhan amarrado e diz aos ministros do departamento espiritual que o cumprimentem. As pessoas da divisão espiritual não acreditam que a equipe da divisão de cadáveres possa derrotar um oponente tão bem classificado quanto Xiao Zhan. Miao Shun diz que eles venceram e levanta a mão de Jing Xiao triunfantemente. Os membros da divisão de cadáveres estão felizes com a vitória inesperada de sua equipe, especialmente porque tiveram que levar uma participante obusa para a equipe. As pessoas estão indignadas com esse comportamento de um mero carregador de caixão. Liu Feiyan derruba Xiao Zhan no chão e pisa em sua cabeça. Ela anuncia que Xiao Zhan desrespeitou as regras da competição, controlou espíritos malignos e feriu gravemente um rival do departamento de cadáveres, além de matar seus colegas de trabalho. O chefe do departamento de cadáveres pergunta perplexo, o que está acontecendo aqui? O chefe do departamento espiritual acha que todos os planos para eliminar o departamento de cadáveres foram desperdiçados após a vitória. Ele amaldiçoa a inutilidade de Xiao Zhan para seus planos. Jin Xiao diz que tudo o que Liu Feiyan disse é pura verdade, e que eles foram atacados por membros do departamento espiritual. Ele também diz que o espírito não era de nível comum, mas de nível mestre. Quando o chefe do departamento de cadáveres fica sabendo do nível de bolha, ele fica extremamente surpreso. Os membros do departamento espiritual ficam surpresos ao pensar que seus rivais conseguiram vencer a competição. Os servos do departamento de cadáveres dizem que sua equipe foi capaz de dominar um espírito de nível tão alto, mesmo com um fardo na equipe. Eles ficam maravilhados com a força dos servidores. O chefe do departamento de cadáveres está indignado e diz que os ministros do departamento espiritual interferiram no processo e mataram seus colegas. O chefe do departamento espiritual responde que todos os testemunhos foram dados apenas por membros do departamento físico, e que isso é um insulto ao seu departamento. Um homem grita para que ele não seja tão presunçoso. Jin Xiao pega o talismã negro e diz que as pessoas podem mentir, mas não os talismãs. Ele afirma que foi deixado pelo espírito após seu desaparecimento, e que isso prova a intervenção dos ministros do departamento espiritual no processo. O chefe do departamento de cadáveres grita que esse é o único talismã maligno de Lingxiu usado para atrair a atenção dos espíritos. Ele pergunta o que seu rival tem a dizer em sua defesa. Xiao Zhan murmura em voz baixa que foi ele, o espírito maligno. Jin Xiao achar que não se pode permitir que ele conte a verdade sobre sua forma espiritual. O chefe do departamento espiritual acha que não se pode permitir que Xiao Zhan revele seus segredos. Zhang Tianxin arremessa a agulha com a qual pretende matar Xiao Zhan. Ela atinge o homem na cabeça, o que o leva a morrer imediatamente. Os outros observam enquanto seu corpo sem vida cai no chão com um baque. O chefe do departamento de cadáveres verifica o corpo e percebe que o homem está morto. Ele grita que Zhang Tianxin se atreveu a matar para silenciá-lo. O homem responde friamente que Xiao Zhan mutilou seus colegas, o que é inaceitável. Ele diz que seu departamento espiritual está punindo seus alunos e que o resto de nós não precisa se envolver. Ot afasta a mão do chefe do departamento físico. Ele sorri e pergunta se seu rival quer provocar uma briga entre os dois departamentos. O chefe do departamento de cadáveres grita que mais cedo ou mais tarde, eles encontrarão provas contra ele. Ele se afasta e diz que, quando o concurso terminar, não precisará mais ouvir as bobagens do departamento de cadáveres. O caminho para ele e seus discípulos é subitamente bloqueado por Zhang Xiao. Ele fica indignado e pergunta como o portador do caixão se atreve a impedir o chefe do departamento. Ele responde que não o faria, mas quer lembrá-lo de algo. Ele diz que o diretor prometeu que pediria desculpas publicamente se a divisão de cadáveres ganhasse, mas ainda não o fez. Os funcionários do departamento de cadáveres estão exigindo em coro um pedido de desculpas do chefe. Ele ri maldosamente e diz que se lembrará do carregador de caixão, Jing Xiao. Com relutância, ele diz que os atendentes de cadáveres são corajosos e que quer se desculpar com eles e ter uma vida longa juntos no futuro. Jing Xiao pondera que, pelo que parece, o departamento espiritual tem alguma conspiração oculta. Alguém agarra o ombro de Deon Xiao por trás e ele se vira. Este é o chefe de seu departamento. Ele diz que, por ter passado no teste, não é mais um carregador de caixão, mas um ministro do nono escalão, um protetor. O chefe lhe entrega um crachá de servo e Jing Xiao o olha em silêncio. A princípio, ele não diz nada. Jing Xiao pega o crachá e o retira da mão do chefe do departamento. Ele se alegra e diz que estava esperando por esse momento há muito tempo. Ele reflete que agora poderá entrar no tesouro do departamento secreto e encontrar as pílulas mágicas para salvar sua irmã da doença. Mais tarde, ele chega ao prédio do pavilhão do tesouro da divisão de cadáveres. Somente membros de alto escalão do departamento podem entrar nesse prédio. E sua nova classificação é suficiente para isso. O homem na entrada diz que somente os defensores e restauradores de almas podem entrar. E os defensores só podem retirar um item. Jing Xiao mostra seu novo distintivo. Ele tem permissão para entrar e passa para o prédio do pavilhão do tesouro. O pavilhão é dividido em quatro andares. Celestial, terrestre, oculto e dourado. Quanto mais alto o andar, maior a classificação necessária para entrar nele. Ele pensa que, como só pode carregar um item, terá de se esforçar para encontrar um elixir de alto nível para sua irmã. Ele percebe algo na prateleira e vai até lá. Ele vê um pacote de chá de borracha. Dizia nos livros do departamento de cadáveres que ela afasta os espíritos e se livra de marcas estranhas. Jing Xiao tem certeza de que isso ajudará sua irmã. De repente, Sun Xiu Chu entra correndo no prédio do pavilhão do tesouro e grita que as coisas estão ruins. Ele diz que Hou Yi está à beira da morte. Depois de algum tempo, eles chegam ao prédio de recriação do departamento de cadáveres. Um homem examina Hou Yi, envolto em bandagens após a competição. O médico diz que não há nada que ele possa fazer com relação à flor do mal e suas raízes. Jing Xiao pergunta o que eles podem fazer a respeito. O médico sai e diz para eles se prepararem para o pior. Miao Shun diz que é culpa deles o fato de o macaco ter sido tão imprudente e ter se machucado porque eles não ficaram de olho nele. De repente, Jing Xiao dá um soco na mandíbula de Miao Shun. Os outros se perguntam o que há de errado com ele. Jing Xiao diz que durante a competição, ele negligenciou Hou Yi por causa de seus próprios objetivos. Ele pergunta com tristeza se não deveria acertar as contas. Miao Shun se desculpa e Sun Xiu Chu dá a desculpa de que tudo era muito urgente. Jing Xiao se aproxima e agarra Sun Xiu Chu pelo pescoço. Ele lhe diz para deixar essa conversa com os espíritos e o joga contra a parede com força. Miao Shun pergunta, preocupado, se seu amigo está bem. Liu Feiyan grita para que ele se acalme. Jing Xiao não para de atacar e diz que deveria ter pedido a si mesma para se acalmar quando Hou Yi se machucou e ele... Ela vê que Jing Xiao está prestes a atacar e saca uma lâmina. Jing Xiao golpeia a lâmina e a espada se parte em duas. O fragmento da lâmina voa para cima. Ele pega um pedaço de metal voador com a mão e se arma com ele. Ele coloca a lâmina na garganta de Liu Feiyan, ameaçando-a. Ele diz que, se não fosse tão forte, estaria machucado agora. De repente, ele ouve de perto a voz de Hou Yi se dirigindo a ele. Jing Xiao empurra os outros e corre em direção ao macaco. Hou Yi diz que Liu Feiyan o salvou, então eles estão quites agora. Liu Feiyan agradece hesitantemente. Miao Shun diz que a culpa é deles e pede desculpas. Ele promete que eles encontrarão uma maneira de ajudar a qualquer custo. Jing Xiao diz com severidade que se Hou Yi estiver bem, Ele não se importa de perguntar, mas se algo acontecer a ele, ele os fará pagar com a própria vida. Mais tarde, ele caminha sozinho pela cidade à noite. Ele se lembra das palavras do chefe do departamento, que disse não conhecer nenhum caso de parasitismo da flor de Buda. Ele se ofereceu para verificar a biblioteca, mas Jing Xiao não encontrou nada sobre o assunto lá. Ele chega em casa, abre o portão e diz que está de volta. Bai Xi e sua irmã estão lá? A irmã diz que ele finalmente chegou. Jing Xiao olha para o velho conhecido. Ele se lembra de que no passado, uma garota lhe prometeu que poderia superá-lo. Ele acha que ela se tornou a melhor aluna, enquanto ele tem apenas o nono lugar. Como ela prometeu, ela o superou. Bai Xi diz que eles não se veem há muito tempo. A irmã de Jing Xiao, Jing Xiao, diz que Bai Xi trouxe uma comida deliciosa. Jing Xiao concorda que faz tempo que não se veem e se curva para cumprimentá-la. Bai Xi sorri e diz que tem algo a discutir com Jing Xiao. E sugere que sua irmã entre e descanse um pouco. A irmã concorda de bom grado e sai, deixando Jing Xiao e Bai Xi sozinhos. Ela diz que viu uma maneira rara de curar a flor de Buda parasita. Esse método exigirá duas ervas raras. O coração de um demônio e a erva dos oito espíritos da terra. Jing Xiao fica surpresa por ela ter percebido que ele estava procurando uma cura para a doença causada pela flor de Buda. Ela diz que tem os meios para obter a primeira das ervas e que o cantil deve ser procurado em Dunhuang. Ela lhe dá um osso e diz que esse objeto o ajudará a encontrar a erva certa. Ele pega o osso e agradece a Bai Xi. Mas acrescenta que ela não veio aqui apenas para oferecer sua ajuda. Ela responde que, na verdade, está pesquisando um caso envolvendo uma aranha sanguinária de seis cabeças. Jing Xiao acha que não pode acreditar que alguém esteja investigando esse caso depois de todo esse tempo. E não qualquer um, mas a própria Bai Xi. A garota pergunta ao reitor Xiao o que aconteceu naquele dia. Ele responde que ela deveria ter verificado os registros nos arquivos. Uma aranha de sangue de seis olhos matou dois ministros. E ele foi salvo por um mestre desconhecido. Ele acha que, se contar a verdade, será tratado como uma pessoa impura. A garota pergunta como ele é, qual é seu espírito e qual é sua posição. Ela continua a se perguntar quais técnicas esse mestre desconhecido usou na batalha. Bai Xi questiona o que ele disse a Jing Xiao durante a luta. Ele diz nervosamente que o mestre estava vestido com roupas pretas e douradas. Tinha uma tatuagem estranha no rosto e um prendedor de ossos no cabelo. Ele diz que, na época, era apenas um carregador de caixão e não conhecia essas coisas. Espíritos, técnicas e truques. Jing Xiao lembra que seu avô lhe contou sobre a organização secreta de Tang Dao. E decidiu lançar suspeitas sobre eles. Bai Xi se pergunta se eles estão realmente ativos novamente depois de 20 anos. Ela pergunta se o chefe ouviu tudo. E o origami dobrado em seu cinto começa a brilhar com energia. O pássaro de papel diz, em nome da cabeça, que ele entendeu tudo. O pássaro voa para longe. Jing Xiao acha que esse lugar estava grampeado. Então é bom que ele não tenha dito nada. Bai Xi diz que precisa voltar para a Kri Academia. Jing Xiao pergunta sobre a investigação. Ela responde que isso não é da conta dele. E que ele deveria ter ido a Dunhuang para procurar as ervas certas para a cura. Ela lhe entrega o pingente e lhe diz que pode ajudá-lo. Pois houve algumas mudanças recentes em Dunhuang. Ele aceita o pingente e agradece a garota por ele. Quando ele quer pegar um objeto da mão dela, as palmas das mãos se tocam por um momento. Ele pergunta por que as mãos dela estão tão frias. Bai Xi fica corada e olha para o cara, mas não responde nada. Ela diz, hesitante, que provavelmente é porque a noite está fria. Ela se vira, diz que tem que ir, pois é urgente, e sai. Ela diz que leva cerca de um mês para a flor fazer seu trabalho. Jing Xiao precisa encontrar a erva certa e ela cuidará do resto. Ela acha que está feliz por ver Jing Xiao, mas não diz nada em voz alta. Ele a agradece e reflete sobre o fato de que não tinha ideia de que ela confiava tanto nele. E ainda assim, foi obrigado a esconder a verdade. A irmã de Jing Xiao pergunta se Bai Xi está indo embora. O rapaz responde que ela teve que ir embora imediatamente. Ele pega a borracha de chá e diz que a encontrou no pavilhão do tesouro e que ela supostamente retarda a doença. Sua irmã pergunta sobre o pavilhão. Ela diz que somente os protetores e restauradores de almas podem entrar nesse lugar. Ela se alegra quando percebe que seu irmão não é mais um portador de caixão. Ele sorri e confirma que não é mais um portador de caixão. Ele decide experimentar o chá de borracha. A irmã se vira para encarar o irmão com a parte de trás da cabeça. Ele afasta o cabelo e olha para o rosto na parte de trás da cabeça dela. Ele está contente e acha que depois de tantos anos difíceis, as coisas estão finalmente começando a melhorar. Ele promete que, quando voltar de Dunhuang, pesquisará o mundo para encontrar uma cura para ela. A irmã diz que Dunhuang é muito longe daqui. Ele coloca um curativo em sua cabeça. A enfermeira não está feliz com o fato de ele ter acabado de chegar e já querer ir embora novamente. Ele diz que quer encontrar ervas para tratar Hou Yi. Ela pede que ele seja mais cuidadoso e Jing Shao responde que ele não é mais o mesmo de antes e que ficará bem. Ele sai e diz à irmã que, se ela tiver algum problema, deve ir à sede espiritual e procurar o chefe Lin. Ela pede que seu irmão volte logo. O irmão sai e a garota fecha a porta atrás dele. De repente, ela sente um desconforto na cabeça. Ela se pergunta por que de repente está sentindo tanta dor e acha que é por causa do remédio que seu irmão lhe deu. Ela não percebe que o rosto na parte de trás de sua cabeça ganha vida e abre a boca. Mais tarde, no departamento de cadáveres, vários carregadores de caixão levam seus caixões. É um lugar de paz e tranquilidade, onde todos os cadáveres conhecidos e desconhecidos serão enviados para a sala de sepultamento para serem tratados pelos alunos do departamento de cadáveres. Os atendentes de cadáveres os enviarão de volta para suas cidades de origem e acompanharão o caixão. O diretor Lin vê que Jing Shao chegou aqui. Jing Shao o cumprimenta e diz que está feliz em conhecê-lo. Head Lin diz que ouviu de Bai Xi que Jing Shao está indo para Dunhuang para encontrar a erva certa e, ao mesmo tempo, decidiu aceitar a missão de entrega do caixão. Ele diz que preparou um caixão para ele com antecedência. O espírito dessa pessoa era um choco e o risco de ele ser possuído é baixo. É também um cliente rico de Dunhuang. Portanto, há uma recompensa e tanto para ele. Ele supõe que precisa do dinheiro considerando a saúde de sua irmã. Jing Shao agradece. O chefe Lin sugere que ele encontre um carregador de caixão e assistentes. Já que seus parceiros anteriores morreram. Ele responde que pode lidar com isso sozinho. Mas, na verdade, é porque não confia em ninguém. O chefe Lin hesita e diz que Jing Shao é um bom sujeito. Ele empresta a ele seu prego de madeira, que pode destruir qualquer demônio de nível mestre. Jing Shao olha para o prego com surpresa. É uma relíquia preciosa que vale uma enorme quantia de dinheiro. Ele não entende por que o chefe do departamento de cadáveres decidiu emprestar tal tesouro. Ele viajou sozinho a pé até a cidade de Dunhuang. Jing Shao caminha pela estrada e carrega um caixão nas costas. Ele acha que o céu já está limpo e que a probabilidade de possessão é baixa. É tarde demais para encontrar um lugar para dormir. Jing Shao bate na porta e pergunta se há alguém lá dentro. Um homem abre a porta para ele e pergunta o que está acontecendo. Jing Shao diz que é um funcionário do departamento de cadáveres da cidade de Sanjian. E que está procurando um lugar para passar a noite. O homem diz que não pode deixá-lo entrar porque ele está carregando um cadáver nas costas e há pouca chance de acontecer alguma coisa. Ele diz que carrega o caixão com facilidade, pois não há ninguém dentro dele. Ele também acrescenta que tem o posto de protetor e que poderá protegê-los em caso de ameaça. O homem fica aliviado e concorda em deixá-lo entrar. O herói acha que é melhor mentir do que causar pânico desnecessário. O homem diz que eles têm uma família pequena e que só pode ceder esse quarto, mas que ele está muito sujo. Ele olha para o dono da casa e não responde nada. Ele vê um homem idoso com uma aparência decrépita e senil. Ele diz que pode cuidar de tudo sozinho e que não precisa de ajuda para limpar. O homem responde de forma bem-humorada que ele deve chamá-lo se precisar de ajuda. Jing Shao está cauteloso, pensando que este é um lugar estranho e que ele deve ter cuidado aqui. Ele entra no prédio e coloca o caixão no chão com um forte baque. Ele se senta e começa a meditar. Durante o teste, ele alcançou o nono nível e agora deve tentar alcançar o nível de mestre. Ele se concentra e fecha os olhos meditando. Jing Shao aparece no mundo espiritual e vê sua forma espiritual à sua frente. A forma espiritual diz que ele finalmente está aqui. Jing Shao responde que está na hora. Ele pega uma vasilha de água e a derrama em sua forma espiritual. Ele recita um encantamento. Ouro brilhando em suas mãos. Um coração vivo. Os céus aparecendo, sem caminhos. Uma névoa começa a emanar da forma espiritual. Ao redor do ovo, pouco a pouco, os talismãs que o bloqueiam começam a desaparecer. Jing Shao ficou surpreso com isso. Ele incentiva sua forma espiritual e diz que só resta um pouco. De repente, ele se surpreende ao ouvir um ruído indistinto. As correntes de ouro espirituais aparecem do nada. Elas se trançam ao redor do ovo, impedindo-o de abrir. Com a força da onda de choque, Jing Shao voa na direção oposta. Ele pragueja quando vê as correntes e não entende o que está acontecendo. Ele grita, perguntando por que todo mundo sempre quer impedi-lo. Ele grita que só quer ganhar força para sobreviver neste mundo cruel. Uma mão se forma a partir da energia e empurra Jing Shao para longe, fazendo com que ele voe novamente. Ele acordou no mundo real com dores causadas pelo impacto. Ele verifica se tem algum ferimento e vê uma marca de palma em seu peito. Ele se pergunta o que são essas correntes e por que elas o impedem de desenvolver sua forma espiritual. A forma espiritual se desculpa e diz que o poder do talismã dourado é muito grande. Jing Shao responde que eles tentarão novamente e que não devem desistir juntos. Do lado de fora, um homem o chama para comer, pois sua esposa preparou uma refeição. Jing Shao acha que ainda pode esperar, pois já esperou por oito anos. Jing Shao vai ao quarto dos outros para comer. Já é tarde da noite lá fora. O anfitrião pede desculpas pelo fato de esse prato não ser muito gorduroso e ser insosso. Jing Shao diz modestamente que está bom e que está feliz por poder comer algo assim. O idoso se irrita e grita que quer comer macarrão e carne e que está cansado de tudo isso. O homem diz que não tem esse tipo de comida. Jing Shao pede desculpas pelo incômodo e se oferece para comprar carne para eles amanhã. O velho se levanta e começa a murmurar sobre carne depois de ver o inseto no chão. Ele se abaixa para pegar o inseto gritando por carne. O homem tenta impedir seu pai. Jing Shao diz que não é carne, mas o velho enfia o inseto em sua boca. Ele o devora e diz que está delicioso. O velho lhes diz para experimentar a carne também, pois ela é muito saborosa. E um animal de energia espiritual aparece atrás dela. O velho lhes diz para provar essa carne. Há uma energia verde e demoníaca vindo dela. Jing Shao ataca rapidamente, jogando o talismã do espírito celestial em seu oponente. O talismã atinge o ancião e Jing Shao o ativa, fazendo-o explodir em chamas. As chamas se acendem e se espalham por todo o corpo do velho e ele grita de dor. O homem quer correr para socorrer o pai, mas Jing Shao o impede com a mão e diz para ele observar o que está prestes a acontecer. O corpo continua em chamas e gradualmente se queima por completo. Um fantasma em forma de animal aparece no lugar do corpo do velho. Um espírito guaxinim aparece na frente deles, que está cacarejando agressivamente. O homem grita que se trata de um demônio. Jing Shao corre rapidamente para atacar. Ele diz que seu oponente quer fugir, mas não terá tempo e o ataca em combate corpo a corpo. O impacto corta o guaxinim ao meio. O homem corre até o corpo imóvel do demônio. Um homem chora sobre o corpo do fantasma. Jing Shao diz que sente muito por sua perda e que o guaxinim consumiu a memória e os órgãos do velho. Ele acha que as coisas poderiam ter sido diferentes se ele tivesse chegado mais cedo. De repente, ele percebe algo. No corpo do espírito maligno, ele vê um pedaço de repolho roxo. Ele acha que somente as pessoas de Dunhuang comem esse vegetal. Jing Shao pergunta se o idoso já esteve em Dunhuang. O homem responde que eles assistiram a uma peça de teatro naquela cidade há alguns dias. Ele pensa que o guaxinim viveu primeiro em Dunhuang. E depois se mudou para o corpo do velho enquanto ele estava assistindo a peça. Ele pondera que o guaxinim preferiria um lugar barulhento em vez de uma área selvagem de um fazendeiro. Talvez ele tenha medo de algo ou alguém em Dunhuang. Jing Shao diz que os habitantes locais estão indo embora, mas os vivos precisam continuar vivendo. Ele coloca algo perto do homem. Oh decide que está na hora de ele ir a Dunhuang para encontrar a erva certa. Na manhã seguinte, Jing Shao se encontra na estrada novamente, continuando sua jornada para a cidade de Dunhuang. Ele arrasta o caixão em suas costas e continua andando. Jing Shao atravessa os galhos grossos das árvores e chega a um local ensolarado. Ele olha para a paisagem à sua frente. Finalmente, ele chegou ao lugar certo. A própria cidade de Dunhuang podia ser vista à distância, em meio às areias do deserto. Depois de um tempo, ele chega ao portão da cidade de Dunhuang. É sua primeira vez aqui. Os guardas do portão dizem, a contragosto, que pessoas com caixões não são bem-vindas aqui e mandam que ele dê meia volta e vá embora. Jing Shao mostra seu crachá e diz que é um defensor do departamento de cadáveres que veio em uma missão. O título de Jing Shao convence os guardas do portão e eles relutantemente abrem o portão, deixando-o entrar. Eles o aconselham a não pedir ajuda. Ele entra na cidade e, atrás dele, ouve os guardas conversando, dizendo que é estranho, pois um deles já havia chegado. Jing Shao chega às ruas da cidade de Dunhuang e olha ao redor. Os arredores estão vazios e não há pessoas na rua. Também não há sons, o que Jing Shao acha muito estranho. Ele decide levar o caixão para o lugar certo primeiro e dá uma olhada no bilhete para ver onde moram os parentes do falecido. Ele vê que uma multidão se reuniu do lado de fora. Eles estão recitando em voz alta as palavras do feitiço. Eles sacodem o instrumento ritual e dizem ao espírito para não retornar a eles. Eles estão vestidos com roupas estranhas e têm máscaras de animais em suas cabeças. O homem com a máscara de galo, Mestre Jie, continua a realizar a cerimônia. A mulher lhe agradece. Jing Shao não entende o que está acontecendo e se pergunta que tipo de costume local é esse. Sua forma espiritual diz que há um espírito maligno aqui. Jing Shao pergunta se o homem mascarado é um espírito. A forma espiritual responde a ele que a energia demoníaca está absolutamente em toda parte aqui e tem um odor repugnante. Alguém estende a mão para o reitor Shao. Alguém o pega pelo ombro e se dirige a ele, confundindo-o com um carregador de caixão. Este é Yang Shu, um defensor de nível 7. Ele pergunta se ele é Jing Shao. O rapaz diz que é ele e pergunta qual é o nome de seu interlocutor. O rapaz se apresenta como Yang Shu e diz que não precisa ser tão educado. Yang Shu diz que ele também está na cidade em uma missão. E o chefe do departamento de cadáveres pediu que ele cuidasse de Jing Shao. Ele apresenta seus colegas, Fang Hai e Lan Zhou. Eles são defensores de nível 8 em termos de força. Ambos são muito amigáveis. Yang Shu fala sobre a cerimônia que acabou de acontecer. Jing Shao diz que nunca viu um costume como esse. Yang Shu responde que essa também é a primeira vez que ele vê um costume tão estranho. Eles usam máscaras de animais chamadas Genji e fazem lavagem cerebral nas pessoas para que acreditem em um certo mestre Ji e coletem dinheiro delas. Jing Shao pergunta que, se é uma seita, por que eles não se livram dela? Yang Shu responde que Dunhuang é uma cidade ruim e que o governo daqui não se importa. Jing Shao reflete sobre o fato de que eles realmente não são como ele e que tem algum poder espiritual. A maioria das pessoas sem poder espiritual só pode ganhar dinheiro por meio de trabalho árduo. Yang Shu diz que a missão é mais importante. Ele fala sobre a família Li, a qual o falecido pertence. É uma família rica que já ajudou Yang Shu muitas vezes. Jing Shao lhe agradece pela informação. Ele acha que há problemas sérios em Dunhuang. Primeiro, ele quer terminar de entregar o caixão e encontrar a erva certa para Hou Yi. O homem mascarado se aproxima de Jing Shao. Ele cuida deles e fala do Sr. Ji. Jing Shao e Yang Shu chegam a outra área da cidade. Eles são abordados por um homem que diz que eles estavam esperando por eles. O proprietário da casa se chama Li Zhen. Ele diz que não está bem o suficiente para recebê-los pessoalmente e pergunta se trouxeram o corpo de seu filho. Jing Shao adverte que pode haver maldade no corpo e que você precisa ter cuidado. Mas Yang Shu diz com confiança que, enquanto ele estiver aqui, nada acontecerá. Os criados começam a abrir o caixão que contém o corpo do filho do dono da casa. O pai se aproxima do corpo do filho e é tomado pela dor. Ele pergunta ao filho morto por que ele não pensou no que faria no futuro. Ele diz que teve poucas mulheres e, embora tenha tido um filho, terminou sua vida dessa forma. Ele diz que isso é uma maldição e que Deus quer que sua família morra. Ele pergunta a Yang Shu se ele tem uma data auspiciosa para o funeral. Ele responde que ainda não há e que eles precisam enterrar o corpo depois que os espíritos malignos forem embora. O pai decide colocar o corpo no quintal e enterrá-lo mais tarde. Ele ordena que os empregados preparem os quartos de hóspedes. Os criados concordam obedientemente. Eles acompanham os hóspedes até os banheiros adequados. Papai pergunta se eles realmente cumpriram o que prometeram. Pessoas em trajes amarelos realizam um ritual e recitam palavras de encantamentos. Eles dançam cerimoniosamente enquanto continuam a entoar encantamentos. Esse ritual ocorre ao redor do caixão. Eles usam uma variedade de objetos rituais. Yang Shu diz que as pessoas ricas gostam de convidar xamãs para sua própria segurança. Ele sugere apenas observar, caso algo dê errado. Jing Xiao pergunta se ele já ouviu falar das oito ervas espirituais. Ele responde que conhece várias técnicas que podem ajudar na busca, mas a presença de espíritos em Dong Wang atrapalharia essas técnicas e complicaria as coisas. Yang Shu diz que, se as coisas se acalmarem, ele pode ajudar. Jing Xiao pergunta o que está acontecendo aqui. Ele responde que é uma longa história. Há quatro meses, coisas estranhas começaram a acontecer de forma intermitente. E os moradores começaram a perder coisas em suas casas de forma inexplicável. No início foram perdidos utensílios de cozinha e várias coisas pequenas. Depois ficou pior. O gado começou a desaparecer. E depois, as pessoas começaram a desaparecer. O departamento espiritual suspeita que esse seja o trabalho de um espírito maligno. Então, Yang Shu investiga o assunto. Ele está aqui há dois meses. Mas mesmo com a ajuda de dois colegas de trabalho, não conseguiu descobrir nada sobre esse fenômeno. Jing Xiao acha que não tem nenhuma pista há dois meses, apesar de estar na sétima posição. Ele não entende o que está acontecendo aqui. Jing Xiao pergunta como ele pode ajudá-los. Yang Shu diz que não precisa interferir. E que, além disso, eles já encontraram uma maneira. Mas quanto à erva dos oito espíritos, ele terá que cuidar disso sozinho. De repente, eles ouvem um grito alto de alguém do lado de fora. Yang Shu diz que são os malditos amadores. O cadáver do caixão se levantou e começou a matar os xamãs que estavam dançando ao redor. Eles estavam gritando por socorro. O espírito diz a um dos xamãs que foi ele quem o matou e diz para ele pagar com a própria vida. Yang Shu corre para a frente acenando para seus colegas. Ele usa um sino dourado cheio de energia espiritual e diz ao espírito para se afastar. Juntos, eles pronunciam as palavras do feitiço e criam uma formação. Os talismãs criam correntes espirituais que trançam o espírito maligno e o imobilizam. Eles se aproximam do espírito e olham para ele. Ele começa a rir alto e ameaçadoramente. O espírito diz que eles estão acabados e que todos serão comidos. O espírito tenta continuar com suas palavras horríveis, mas um talismã é colocado em sua testa e ele gradualmente perde a força, parando de murmurar. Yang Shu diz que tudo isso é bobagem e o fantasma cai no chão. Ele ordena que seus colegas de trabalho coloquem novos talismãs em seu corpo e não façam bagunça antes de seu futuro enterro. Ele diz que nada teria acontecido se o cadáver não tivesse sido tocado durante o dia. Mas os xamãs fizeram uma bagunça. Ele diz que esse tipo de coisa deve ser tratado por profissionais de verdade. Jing Xiao pergunta o que o espírito quis dizer com o fato de que todos serão comidos. Yang Shu lhe garante que essas são apenas palavras espirituais, que não significam nada. Yang Shu diz aos xamãs que os talismãs não cairão por causa da chuva ou do vento. Ele ordena que eles não toquem, nem movam o caixão porque se o cadáver ressuscitar, eles podem morrer. O xamã concorda e Yang Shu diz que há muito tempo isso não acontecia. Ele diz a Jing Xiao que está indo à cidade a negócios e o deixa sozinho. Ele o aconselha a não se meter com os homens mascarados, pois isso poderia causar problemas. Jing Xiao lhe agradece pelo conselho. Ele acha que agora que a entrega do caixão terminou, ele deve se apressar e encontrar a erva certa. Ele espera que Hou Yi seja capaz de aguentar por tempo suficiente. Depois de um tempo, Jing Xiao pede ajuda aos moradores locais, mas eles respondem que nunca ouviram falar da erva dos oito espíritos. Eles pedem que ele vá embora, pois não querem incorrer na ira dos cultistas. Jing Xiao pensa em como ele pode encontrar essa erva se nem mesmo os habitantes locais ouviram falar dela. O amuleto dado a ele por Bai Xi para procurar a erva não responde, por mais que ele tente. Ele fica pensando se a planta existe mesmo em Dunhuang. Alguém na rua o chama, Jing Xiao se aproxima. É uma mulher idosa com um ponto vermelho na testa. Ela pergunta por que Jing Xiao não tem a primeira sabedoria em sua cabeça. Ele pergunta o que é essa primeira sabedoria. A mulher ri e diz que é um presente dos meio imortais. Ela aponta para o ponto em sua testa e diz que o vovô pode abençoar uma pessoa com ele. Jing Xiao acha que as pessoas mascaradas, ao que parece, também são chamadas de meio imortais. Ele responde que está procurando algo no momento e não teve a chance de conhecê-los. Ela pergunta se ele está procurando as ervas dos oito espíritos. Ele fica alarmado e pergunta como ela sabe disso. Ele saca secretamente um punhal, por precaução. A velha responde que três jovens vestidos como ele perguntaram sobre essa erva há alguns dias. Ele se pergunta se poderia ser a empresa de Miao Xun. A mulher que pega sua mão diz que essas ervas estão no templo dos meio imortais. Ela diz que gosta de Jing Xiao. Por isso contou a ele sobre isso, mas não contou aos outros. Jing Xiao afasta a mão e pergunta de onde os meio imortais tiraram essa erva. Ela se vira e bate na porta mais próxima com palavras para que eles abram a porta e os meio imortais lhes darão sua bênção. Jing Xiao pensa que a velha lei apareceu bem a tempo e se pergunta por que ela contou isso. Ele acha que as evidências parecem apontar para o templo do Deus da cidade. Ele decide que precisa ir até lá. Depois de um tempo, ele sobe os degraus de pedra do templo. O templo parece abandonado, com poeira e teias de aranha por toda a parte. Ele vê estátuas antigas de pedra com expressões faciais assustadoras no templo. Jing Xiao observa que o templo está muito dilapidado e não há vestígios de pessoas em todos os lugares. De repente, ele ouve uma voz alta dizendo que o vovô chegou. Ele pergunta quem está falando. Ele vê um trio de pessoas usando máscaras de animais com energia violeta brilhando ao redor delas. Eles dizem em coro que estavam esperando por ele. O mestre vovô de Yi. Eles dizem que finalmente conseguiram se encontrar e que Jing Xiao não poderá ir embora agora. Jing Xiao se arma com talismãs. Ele não entende por que um grupo de cultivadores o chama de mestre vovô Ji-e. Ele joga os talismãs e pergunta que tipo de truques o culto de Enji está fazendo aqui. Os talismãs brilham com energia espiritual e voam contra seus oponentes. Os talismãs se revelam inúteis e não causam nenhum dano aos cultistas. Eles dizem que esses truques não funcionarão aqui e que o vovô tem um problema cerebral. Jing Xiao está perplexo pensando por que os talismãs não funcionaram como deveriam e o que está acontecendo aqui. Ele levanta sua adaga e pergunta com raiva o que eles estão fazendo. Eles saltam e dizem que não vão machucá-lo e querem pegar algo dele. Jing Xiao não entende o que é que esses cultivadores querem fazer. O homem com a máscara de galo ri alto e diz que eles querem sua vida. Eles começam a correr em sua direção e a gritar para que ele morra. Ele aplica um tipo diferente de talismã, o talismã da velocidade. Usando o aprimoramento de seu talismã, ele se recupera, esquivando-se dos ataques dos cultistas. Os oponentes perguntam por que o mestre Ji-e está fugindo e o que ele está tentando realizar. Ele grita para que eles se danem e ataca o inimigo mais próximo com sua adaga. Os outros gritam que o mestre Ji é um fraco e só pode fugir. Um cultista joga o outro e ele voa em direção a Jing Xiao. O cultista ataca e Jing Xiao se esquiva. O impacto faz com que as pedras caiam da parede. O cultista continua dizendo que o vovô Ji é tão patético e que ele faz muito barulho. Jing Xiao tenta atacar com seus talismãs novamente. As correntes espirituais emergem dos talismãs e se trançam ao redor do oponente. A energia espiritual começa a aparecer ao redor dele. O cultista diz que o mestre Ji está com raiva e que isso é muito bom. Ele grita que eles são trapaceiros e balança o punho, preparando-se para atacar. Ele dá um soco em seu oponente e grita para que ele se cale. Quando é atingido, a carne do inimigo se estilhaça em fragmentos de pedra. Jing Xiao pensa ansiosamente que a energia espiritual em seu corpo se tornou incontrolável e furiosa. Ele não entende o que está acontecendo. Jing Xiao apela para sua forma espiritual, mas não obtém resposta. Ela está em silêncio. O cultivador diz que há uma bela fragrância vinda do vovô Ji, mas é uma pena que suas habilidades sejam tão ruins. As duas máscaras de pedra se fundiram em um único corpo. Elas dizem a Jing Xiao para continuar lutando. Quanto mais irritado ele fica, mais satisfeitas elas ficam. Ele diz ameaçadoramente que esse não é o fim. Ele corre para o ataque e grita novamente para que eles fiquem quietos. Com um golpe forte, ele quebra a pedra em pequenos fragmentos. Jing Xiao não entende por que está tão irritado, mas seu corpo está dominado pela raiva. Os oponentes riem e dizem que, desde o momento em que ele entrou no templo, caiu em seu feitiço secreto, do qual não conseguirá se livrar. E agora não pode sair desse lugar. Eles ficam rindo e dizendo que ele não pode sair daqui. Suas palavras são enlouquecedoras, e eles dizem repetidamente que não há como sair daqui. Ele é cada vez mais afetado pelas palavras dos cultistas que o levam à loucura. Eles gritam que expuseram o vovô Jie. E Jing Xiao grita e aplica sua forma espiritual. Ele vê as palavras que provou serem semelhantes a elas. Ele ouve o pedido para acordar e abre os olhos. Ele ainda está sentado no templo. Ao seu redor, ele vê seus velhos conhecidos, Miao Shun, Liu Feiyan e Sun Xiu Chu. Miao Shun pergunta, preocupado, se o rapaz está bem. Jing Xiao pensa se tudo o que aconteceu foi apenas uma ilusão. Ele não responde a nada e sente desconforto no estômago. Jing Xiao cospe torrões vermelhos no chão. Ele não entende o que aconteceu e pergunta a seus amigos o que aconteceu. Liu Feiyan disse que eles viram um grupo de cultivadores vindo nesta direção e os seguiram. Quando chegaram, viram Jing Xiao congelado no lugar enquanto os cultistas dançavam em volta dele e entoavam encantamentos. Eles perseguiram os cultivadores. Sun Xiu Chu pergunta se o rapaz sente algo fora do comum. E ele responde que nada até agora. Alguém entra no templo e Jing Xiao vê que são cultistas mascarados. Ele grita que são as pessoas que o iludiram. Ele fica furioso e pergunta por que eles colocaram a ilusão nele. Eles respondem que estão aqui para ajudar o mestre Ji a realizar seu desejo. Um dos cultivadores pergunta se ele não precisa da erva dos oito espíritos. Jing Xiao fica surpreso e pergunta como eles sabem disso. Ele agarra o cultista pelas roupas e ele responde que o mestre vovô Ji lhes contou sobre isso. Jing Xiao diz que os cultistas também costumavam chamá-lo por esse nome e pergunta quantos avôs existem. Em vez de responder, ele fala sobre uma casa abandonada no leste da cidade e diz que há respostas lá. Jing Xiao pergunta, surpreso, se é ali que está a grama. Os cultistas respondem que não sabem onde está. Jing Xiao fica ainda mais furioso e agarra o cultista pelo pescoço com as duas mãos. Ele grita, perguntando por que ele deveria ir até lá nesse caso e como eles conhecem o lugar. O homem responde que o vovô Ji disse isso. Jing Xiao está furioso e Miauxun tenta acalmá-lo com palavras. Ele convence o cara de que eles são apenas um bando de loucos que não devem se deixar levar por suas palavras e que podem encontrar uma maneira de encontrar a erva por conta própria. Jing Xiao relutantemente abaixou o pescoço do cultivador de seu aperto. Ele não entende por que ficou tão irritado com os cultistas. Ele se lembra de que, durante a obsessão, foi dito a eles que ele havia sido exposto, mas ele não sabe o que eles poderiam ter exposto. Algum tempo se passou e Jing Xiao e os outros chegaram à casa abandonada no leste sobre a qual os cultistas haviam falado. Liu Fei Yang retira e ativa um talismã especial. No início, ele brilha com energia, mas depois se apaga e para de queimar. Liu Fei Yang diz que não há sinais de pessoas vivas por perto. Jing Xiao sugere que esse lugar pode ser uma armadilha. Ele pede que eles não desistam e o ajudem. Eles respondem que a culpa foi deles e que agora querem corrigir o erro e curar Hou Yi. Miauxun pede que ele confie neles. Ele concorda e começa a falar, mas de repente interrompe sua fala. Ele volta sua atenção para algo próximo. O ídolo de pedra com o rosto assustador ri. A estátua está falando sobre o vovô. Jing Xiao vê uma máscara de pássaro lá, que fala do primeiro mestre. Jing Xiao dá um passo para trás com medo. Ele grita perguntando o que é, mas os outros não sabem do que ele está falando. Ele pergunta se eles não viram que a cabeça da estátua havia se transformado em uma máscara de galinha. Os outros não entendem do que ele está falando. Eles perguntam de onde poderia vir uma cabeça de galinha. A estátua está imóvel. Jing Xiao acha que se trata de outra ilusão. Sun Xiu Chu sugere que ele descanse, pois não está com boa aparência. Ele responde que está tudo bem e que eles devem esperar para investigar. Ele avisa os outros para ficarem alertas, pois esse é um lugar estranho. Miauxun estuda a estátua e diz que ela tem uma aparência incomum. E quem pensaria em colocar uma coisa dessas em uma casa normal? Uma lama sai da boca da estátua e se acumula em uma tigela abaixo dela. Sun Xiu Chu percebe isso e dá uma olhada mais de perto. De repente, a sujeira na área mais espessa começa a sair de forma não natural. Sun Xiu Chu não percebe o que é isso e o fluxo de lama está ficando cada vez mais forte. Jing Xiao vê esse estranho fenômeno e grita para os outros que eles precisam fugir daqui. Eles começam a correr para fora do prédio, para longe dessa substância incompreensível. Eles param abruptamente quando percebem que a porta à sua frente está trancada. Miauxun repreende e diz que eles caíram em uma armadilha. Atrás de suas costas, uma boca medonha começa a se formar na sujeira. A criatura cria mãos e as estende para os servos. A substância agarra Jing Xiao e se espalha pela sala. Miauxun pergunta o que é e ataca a criatura com sua espada. Jing Xiao retira e ativa um talismã de trovão que repele o mal. Uma poderosa corrente de eletricidade emana do talismã, destruindo parte do corpo da criatura. O talismã cria uma cúpula sobre Jing Xiao e os outros. E eles ficam seguros por um tempo. Miauxun diz que se houvesse pessoas comuns aqui, a criatura as teria engolido. Sun Xiu Chu sugere que talvez o desaparecimento de pessoas seja a obra desse monstro. Eles presumem que os cultistas esse monstro e os desaparecimentos estão de alguma forma relacionados. O demônio abre a boca e máscaras de animais de cultistas animais saem dela. Sun Xiu Chu percebe o demônio saindo da boca dos outros. Jin Xiao pega o amuleto, que agora está brilhando em verde, e percebe que ele reagiu ao que está acontecendo. Uma imagem fantasmagórica de uma tartaruga emerge do amuleto, brilhando fracamente em verde. Ela aponta para frente. Jin Xiao decide que a grama dos oito espíritos está naquela direção. Jin Xiao percebe que algo está acontecendo no corpo do demônio. Todos os monstros que o demônio havia expelido voltaram à vida e estão correndo em direção aos servos. Miao Xun diz que eles o protegerão enquanto ele procura a grama. Ele diz para Jin Xiao não se preocupar e deixar isso com eles. Miao Xun e Sun Xiu Chu aplicam energia espiritual e lançam feitiços juntos. Eles correm para atacar os espíritos malignos aplicando energia espiritual. Ao mesmo tempo, Jin Xiao aplica o talismã da velocidade. Devido à aceleração do talismã, ele salta para cima, evitando o ataque do monstro. Está bem acima da boca escancarada do demônio. O demônio cerrou a mandíbula e Jin Xiao se viu dentro de seu corpo. Ele aterrissa dentro do estômago do demônio. Está escuro como breu. Nada pode ser visto aqui. E Jin Xiao usa o talismã para iluminação. Ele se pergunta onde encontrar a erva dos oito espíritos aqui. Ele percebe algo à sua frente e tenta examinar o objeto. Acontece que se trata de uma pequena planta que cresce ali mesmo no estômago do demônio. Ele está animado com a descoberta e com o fato de poder salvar Hou Yi e começa a correr em direção à flor. Ele alcança a planta com a intenção de arrancá-la. Houve um lampejo de luz e a grama dos oito espíritos desapareceu diante de seus olhos. Ele é transportado para outro lugar e percebe que esse é o seu lar. Ele não entende por que está neste lugar. Há uma silhueta à vista. Ele percebe que sua irmã está perto de uma árvore, inclinada e mastigando alguma coisa. Ele a chama, sem perceber o que ela está fazendo aqui. Ele lhe faz uma pergunta preocupado, tentando descobrir o que ela está fazendo. Ela não responde e continua a mastigar alguma coisa. Acontece que é o corpo de uma galinha. Ela oferece ao irmão para comer com ele também. Jin Xiao acordou abruptamente no chão e a ilusão se dissipou. Ele estava em uma sala completamente diferente. Os outros dizem que ele finalmente acordou e perguntam se ele está bem. Ele grita, perguntando o que aconteceu. Por que está aqui e o que são essas alucinações? Sun Xiu Xiu diz para ele não se preocupar e conta como cortou o demônio com a espada depois de pular na boca dele. Logo em seguida, uma onda de energia demoníaca o atingiu e ele perdeu a consciência. Ele fica maravilhado com o fato de ter absorvido a energia demoníaca e não se lembrar mais de nada disso. Ele decide que são os mesmos cultistas novamente e diz aos outros para irem em busca deles para finalmente lidar com eles. Liu Feiyan joga vários cultivadores no chão. Ela diz que os tem e que deixa a cargo dele decidir como quer questioná-los. Ele olha para os cultistas mentirosos com raiva. Ele os chuta e pergunta se eles gostam de provocá-lo e brincar com ele. O homem desmascarado pergunta quem é e diz que eles não o conhecem. Ele pergunta ameaçadoramente se eles lhe disseram que ele era o mestre vovô Jie e diz que eles estão se fazendo de desentendidos. O homem diz que realmente não se lembra dele e Jing Xiao saca uma espada e diz que fará com que eles se lembrem. Ele golpeia o homem, cortando-o em dois e matando-o instantaneamente. O corpo do homem cai sem vida no chão. Ele diz aos outros cultistas que, se quiserem viver, devem se explicar. Eles tiram as máscaras e dizem que vão explicar tudo a ele. O cultista diz que o espírito maligno tem oito corações e oito bocas. Quatro corações estão fora do estômago e outros quatro estão dentro. Dizem que na noite passada, Jing Xiao resolveu apenas um dos corações e o espírito maligno pode continuar a viver. Para matá-lo, é preciso destruir os quatro corações externos. Caso contrário, ele continuará a existir. Só então será possível abrir sua barriga e retirar a erva dos oito espíritos. Jing Xiao pergunta ameaçadoramente se isso é verdade. Eles garantem a Jing Xiao que é verdade e que esse é o mesmo demônio que devora as pessoas em Dunhuang. Eles riem e dizem que o que ele mais quer comer é o mestre Ganji. Jing Xiao ameaça o cultista com uma faca e pergunta o que significa o fato de o espírito querer comê-lo. O homem pede que ele se acalme. O homem pede que ele se acalme. Dizem que o demônio quer devorá-lo porque ele é diferente dos outros. E só ele mesmo sabe exatamente como. Jing Xiao reflete sobre o fato de que, pelo que parece, isso se deve ao seu espírito em comum. Ele ordena que os cultistas o levem até os três corações restantes. Eles se curvam e concordam. Dizem que ele é muito gentil. Eles me disseram que esse demônio fica mais forte quanto mais ele devora. Se não for detido, ele devorará toda Dunhuang. E para salvar a cidade, é preciso matar o demônio. Sun Shuchu pergunta se eles vão descansar a alma do cultista falecido. Este último responde que não é necessário, pois os membros do Ganji são natimortos e não farão mal algum. Eles levam o corpo do cultista e chamam os ministros para segui-los. Jing Xiao disse para ir com eles para que os cultivadores não se atrevam a fazer nenhum truque. Eles vão juntos para a cidade. Perto dali, um Yang Shu que estava passando os percebe e chama da atenção para seus companheiros incomuns. Ele diz que Jing Xiao finalmente acordou. O homem lhe agradece pela preocupação. Ele pergunta como ele se envolveu com esses cultistas. Jing Xiao responde que é uma longa história. Eles disseram que tem uma maneira de encontrar o demônio que sequestra os habitantes da cidade e que em seu estômago, eles poderão encontrar a erva de que ele precisa. Yang Shu é cético em relação à informação sobre a planta dentro do estômago do demônio e acredita que se trata de um conto de fadas. Os cultistas dizem com medo que tudo isso é verdade e que a Eight Spirit Grass só cresce dentro de um demônio que tenha oito corações e oito bocas. Yang Shu diz que isso é bobagem e pergunta se Jing Xiao realmente acredita nessa bobagem. Jing Xiao responde que eles já resolveram o problema com um dos corações, então certamente a história é verdadeira. Yang Shu diz que Gon Jin não aparece há alguns dias e que algo pode acontecer na residência. Por isso, ele precisa ficar de olho nela. Ele o aconselha a ir à mansão se houver algum problema. Depois de um tempo, Jing Xiao se depara com a estranha carne de demônio novamente. Ele balança a espada para atacar. Seu golpe quebra a estátua de pedra em estilhaços. Ele e o restante dos servos continuam correndo em busca das estátuas. Eles esmagam outro deles em fragmentos. Finalmente, eles encontraram uma ruína com o último coração de demônio. Os cultistas dizem que isso é muito estranho. Jing Xiao pergunta por quê. Eles dizem que não conseguem explicar e que apenas parece ser assim para eles. Sun Xiu-Chu diz que isso não importa e simplesmente corta a última estátua em pedaços. Eles veem apenas metade de um coração em seu interior, o que gera dúvidas. Jing Xiao pergunta onde está a outra metade. O cultista chama sua atenção para algum item. A energia espiritual violeta começa a se reunir em torno da substância demoníaca. Eles viram carne demoníaca espalhada por toda parte. Na frente deles, eles viram a mansão Li coberta por essa substância. Jing Xiao diz que algo está errado na casa. E que eles precisam entrar rapidamente e encontrar Yang-Chu. Eles jogam o talismã na lama demoníaca, mas isso não lhe causa nenhum dano. Liu Fei-Yang diz que toda a mansão está coberta com a formação da energia maligna da prisão Zen do mal. Agora, a cidade também está coberta por essa energia. Sun Xiu-Chu pergunta o que eles devem fazer nesse caso. Jing Xiao hesitou e não respondeu nada. Ele decide tocar a sujeira aplicando energia espiritual. Ele começa a usar sua habilidade única de absorver a energia demoníaca da barreira da mansão. Sun Xiu-Chu fica surpreso quando vê essa habilidade. Miao Xun diz que sua forma é diferente da normal e que foi essa habilidade que os salvou durante a competição. Liu Fei-Yang disse que estaria em apuros se a Soul Society descobrisse. Ele deve ter muita confiança neles para revelar tal segredo. Ele fica com raiva e concentra suas habilidades na sujeira. Por fim, a barreira não resistiu e desmoronou. Uma grande passagem se formou na frente de Jing Xiao. Ele entra no orifício resultante na parede. Ele diz que acabou com isso por enquanto e entra. Yang Xiu e seus colegas tentam conter o espírito com a ajuda de talismãs. Ele grita que todos serão comidos. Os três controlam o espírito maligno que se lança em correntes espirituais. Ele acha que algo deu errado quando vê a chegada de Jing Xiao e seus amigos. Ele grita que eles estão no horário e pede para ser ajudado o mais rápido possível. Eles usam um feitiço juntos e usam um talismã para conter o espírito. Surgem novas correntes espirituais douradas que trançam o espírito maligno. O espírito maligno imobilizado continua dizendo que todos eles serão comidos. Yang Xiu diz para eles serem os primeiros a atacar o espírito. Yang Xiu pega um sino dourado e recita as palavras do ritual. Ele corta o dedo para obter um pouco de sangue. Ele toca o sino e ele começa a emitir energia espiritual. Um brilho vermelho aparece embaixo do fantasma. Ele grita e pede que o deixem sair. Jing Xiao diz a Yang Xiu que eles destruíram vários corações de demônios. E a última metade permanece aqui na mansão da família Li. O outro responde que isso é impossível, pois ele havia lançado feitiços e ninguém estava planejando o caixão há muito tempo. Ele se pergunta se o coração já poderia estar no caixão quando Jing Xiao o trouxe. Jing Xiao pede para pensar no que estava acontecendo antes de os feitiços serem lançados no caixão. Ele diz que houve uma situação imprevista naquele dia, mas alguém se aproximou sorrateiramente do ministro por trás. Jing Xiao tenta se afastar, mas não consegue. Ele é atingido por uma saraivada de socos no corpo. O sino ensanguentado de Yang Xiu cai no chão. Afinal, é o proprietário da casa de Li. Ele diz que será comido em breve. Naquele momento, o espírito se libertou e agarrou as meninas. Jing Xiao corre para ajudar Yang Xiu. Miao Xun diz que cuidará do demônio. Jing Xiao pergunta por que ele criou um demônio que faz mal às pessoas. O homem ri e diz que não invocou o demônio e que é ele quem está comendo as pessoas em Dunhuang. Ele pergunta se os servos do controle espiritual estão dispostos a dar a vida pela cidade arruinada de Lini. Du Ying Xiao grita para ele calar a boca e ataca o adversário. Seu poderoso golpe corta o demônio em dois. Ele fica surpreso ao ver que sua carne se transformou na conhecida sujeira. E ele se cura instantaneamente dos ferimentos. Ele diz em um tom presunçoso que Jing Xiao e seus amigos inúteis não serão capazes de lidar com ele. Tudo o que ele tem de fazer é segurá-lo e prolongar o tempo. De repente, para si mesmo, o demônio sente dor. Ele cai no chão começando a vomitar lama. Jing Xiao interveio friamente, perguntando sobre o que o demônio estava falando. Ele diz com desespero que isso é impossível. Enquanto isso, Miao Xun e Sun Xiu Xiu continuam lutando com o espírito. Eles usam a estaca do chefe do departamento de cadáveres e dizem que é o tesouro supremo. Jing Xiao acha que alguém deve ter ajudado o demônio, já que ele se escondeu dos humanos por tanto tempo. Ele se lembra de ter passado a estaca. Ele pergunta ao demônio se ele acha que todos são fracos aqui e aponta sua espada para ele. O demônio murmura que estava muito perto e que agora acabou. Jing Xiao percebe algo abaixo dele, no chão. Uma enorme corrente de lama demoníaca irrompeu do chão, empurrando Jing Xiao para longe. A sujeira está se espalhando por toda a parte. Jing Xiao se pergunta se está tendo alucinações novamente. A sujeira demoníaca cobre tudo ao seu redor. Ele é informado de que desta vez, não se trata mais de uma alucinação. Ele pergunta o que está acontecendo aqui. O demônio se vangloria e diz que toda a Dunhuang é composta por ele. Se ele tivesse algum coração sobrando, poderia engolir toda a Dunhuang e eles junto com ele. Miao Xun grita que ele é o culpado por todo o mal em Dunhuang. O demônio paira sobre os servos e diz que, como eles interromperam seus planos, agora se tornarão seus novos corações. Miao Xun pergunta como esse demônio ousa se comportar assim, na frente do departamento de cadáveres. Eles aplicam energia espiritual juntos. Jing Xiao diz que o demônio vem se alastrando há muito tempo. E agora chegou o dia do acerto de contas. O enorme e imponente demônio os chama de crianças ignorantes e diz a eles que o glorifiquem com o coração. Enquanto isso, Liu Feiyan aplica cinco símbolos com o talismã. Verde, vermelho, amarelo, preto e branco. Raios das mesmas cores saem do talismã. Os raios se transformam em correntes espirituais que trançam o poderoso demônio. Miao Xun ataca a massa de carne com um soco poderoso. Sun Xiu Chu grita para que Jing Xiao aproveite o momento e ataque. Ele diz que acabou e ataca os seus com a cauda do nada. O demônio grita de dor por causa de todos os ataques dos servos. Ele joga todos eles para longe de si. Miao Xun e Sun Xiu Chu caem no chão, enquanto Jing Xiao consegue se segurar com a ajuda da cauda espiritual. O demônio rugiu dizendo que iria comê-los. Jing Xiao se agarrou a ele com suas caudas. O demônio repete que vai comer todos eles. Ele cria línguas a partir de sua massa e grita que vai rasgar todos eles em pedaços. Jing Xiao percebe o ataque do demônio direcionado a ele. Uma enorme quantidade de carne demoníaca atingiu Jing Xiao com uma força tremenda. Sun Xiu Chu olha para o poderoso ataque. Miao Xun também vê Jing Xiao ser atingido por um soco. Liu Fei Yan olha horrorizada para o que está acontecendo. Ele ouve seu nome e percebe que não está em um corpo físico, mas em uma forma espiritual. Ele acha que deve ser outra ilusão. Ele tenta descobrir o que é essa névoa negra e onde está sua forma espiritual. Ele ouve uma voz atrás de si dizendo que sua forma espiritual foi devorada. A voz se repete novamente. A névoa começa a se agarrar ao corpo espiritual de Deon Xiao. Ele tenta se libertar, mas suas pernas estão trançadas com energia. Ele ouve risadas. Algo feito de energia espiritual aparece na frente dele e pergunta quem eu sou. É uma cópia fiel de Jing Xiao dizendo que ela é ele. Ele ouve uma voz que o incita a acordar. Ele retira sua mão da substância demoníaca. Ele se lança e ataca com sua cauda espiritual. Com a força do golpe, Li voa para longe do corpo demoníaco. Ele grita de dor. Os cultistas que estavam assistindo a batalha de longe se alegraram com o fato de o mestre vovô Dia ter finalmente acordado. Eles dizem que a comida está finalmente sendo servida. O demônio caído pergunta como assim. Jing Xiao ri de forma sinistra e diz que agora é a vez dele. O demônio fica surpreso ao ver uma energia tão incomum e poderosa emanando de uma pessoa viva. Seu corpo começa a mudar e ele grita perguntando o que fez. Ele pede que ele pare. Mas Jing Xiao apenas ri de forma sinistra. O corpo do demônio incha cada vez mais e ele grita bem alto. Finalmente. O corpo foi despedaçado e Jing Xiao deu uma risada alta. Ele fica sobre o corpo do demônio e Sun Xiu Xiu pergunta o quão feroz é a forma espiritual desse cara. Miauxun percebe que a grama dos oito espíritos está crescendo no local da morte do demônio. Ele aponta para ela. Ele começa a falar com Jing Xiao, mas antes que ele possa terminar de falar, a taxinha se aproxima dele. Ele agarra Miauxun e o derruba no chão. Sun Xiu Xiu grita perguntando o que há de errado com ele. Jing Xiao diz ameaçadoramente que agora é a vez de Miauxun. Este último tem certeza de que há algo obviamente errado com o rapaz. Os outros correm até ele. Sun Xiu Xiu grita que Jing Xiao enlouqueceu. Ele ataca com sua cauda, empurrando Sun Xiu Xiu e Liu Fei Yang para longe. Eles gritam que não é ele. Ele grita para que eles fiquem quietos. Ele diz a Miauxun que o comerá. Miauxun percebe que tudo não passa de uma ilusão. Ele alcança o amuleto pendurado no pescoço de Jing Xiao e o agarra. Ele grita para que Jing Xiao acorde e agarra o amuleto. Há uma explosão de poder e luz que emana do amuleto. Miauxun olha para Jing Xiao. As partículas de luz deixadas pela explosão estão pairando ao redor. Jing Xiao pergunta, hesitante, o que há de errado com ele e o que acabou de acontecer. Liu Fei-Yan e Sun Xiu Xiu tentam salvar Yang Xiu de um ferimento fatal. Miauxun diz que é uma benção e uma maldição o fato de Yang Xiu ter sobrevivido. Mas seus dois colegas tiveram muito azar. O espírito os matou quando saiu da formação. Jing Xiao acha que, se tivesse percebido a trama da família Li antes, poderia ter evitado tantas baixas nessa batalha. Jing Xiao pede desculpas por quase ter matado Miauxun. O homem diz que sabe que Jing Xiao não fez por mal, mas que ele precisa usar suas habilidades com mais cuidado no futuro. Ele vê um fantasma que lhe agradece por tê-lo impedido. Jing Xiao reconhece o fantasma como o Sr. Li. O fantasma de um homem morto aparece e diz que a culpa é toda dele. Ele diz que quando adoeceu, o povo Genji o procurou e lhe ofereceu uma maneira de viver para sempre. Tornar-se um demônio. Ele aceitou por causa da ganância. Quando ele seguiu o conselho deles e se transformou em um demônio, a doença e o envelhecimento pararam de afetá-lo. Mas agora havia novos problemas. Ele ficou faminto por comida. Qualquer ser vivo como galinhas, cachorros e porcos tornou-se seu alimento. Ele não conseguia igualar a fome sobrenatural. Os cultistas o aconselharam a transformar seus parentes mais próximos em corações para ajudar a suprimir os desejos. Mais tarde, ele enviou um assassino para seu filho e transformou seu coração. Um pouco mais tarde, Jing Xiao leva o caixão com seu corpo de volta para sua cidade natal, Dong Wang. Jing Xiao pergunta se Li sabe do que os cultistas precisam. Ghost diz que o que eles querem obter está de alguma forma ligado ao próprio Jing Xiao. Os cultivadores devoram e discutem a falta de sorte que tiveram por não terem conseguido colocar as mãos na carne do primeiro mestre. Um deles diz que ainda terão uma chance de obtê-lo mais tarde, mas não é fácil obtê-lo. Eles percebem que alguém chegou à sua porta. É Jing Xiao perguntando ameaçadoramente de quem é a carne que eles querem. Eles ficam surpresos quando vêem seu primeiro mestre. Decidem aqui e agora pegar sua carne. Um dos cultistas pega uma pedra e corre para atacar Jing Xiao. Jing Xiao contra-atacou, derrubando a pedra da mão do cultista. Após o golpe, um grande verme emerge de um pedaço de carne. Os cultistas ficam assustados quando percebem que perderam Xiang Hui. Um cultista diz ao outro para não entrar em pânico, pois ainda lhes restam habilidades reais. Eles começam a dançar e a recitar o feitiço. Jing Xiao diz que o verme já está morto e diz para eles não se iludirem. Os cultistas dizem ao mestre Jia para ter cuidado e que agora ele sabe do que eles são capazes. Eles querem matá-lo para poderem comer sua carne e se tornarem imortais. De acordo com o mestre Li, esses natimortos queriam desenvolver uma forma espiritual e, seguindo o conselho de charlatães, alimentavam-se de corpos espirituais. Mas isso só os deixava loucos. Ele diz que apesar de serem patéticos, eles machucaram pessoas e devem pagar por isso com suas vidas. Ele se aproxima dos cultistas e os ataca com sua espada. Quando todos morrem, ele diz que agora Dunhuang está finalmente limpa e continua. Os corpos dos cultistas sorriam mesmo depois de serem mortos. Alguns dias após o incidente em Dunhuang, um médico examina Hou Yi no centro médico. Bai Xi diz ao médico para aplicar uma pomada da erva dos oito espíritos em seu corpo e então ele se recuperará em menos de três dias. Miao Shun diz que, como funcionou, eles não tentaram por nada. Jing Xiao mostra a Bai Xi o amuleto quebrado e diz que está tudo bem dessa vez, mas só por causa dela. Mas seu pingente de Jade está rachado. Ela pondera sobre o fato de que o pingente quebrou devido ao contato com a energia demoníaca mais poderosa. E não se sabe se isso está diretamente relacionado à reitora Xiao. Ela diz que esse pingente é chamado de lua cheia e que eles se recuperarão sozinhos ao nascer da lua. Ela o entrega a Jing Xiao, caso ele ainda precise dele. Ele agradece a moça e espera que ela não suspeite de nada sobre como o pingente realmente se quebrou. Sun Xiu Chu diz que eles também ajudaram. Jing Xiao também lhes agradece pela ajuda. Sun Xiu Chu disse que todos eles estavam em dívida com Hou Yi. Jing Xiao diz que sua irmã deve ter ficado muito preocupada depois de ficar longe por tanto tempo e diz que irá vê-la. Ele se despede e pede para cuidar de Hou Yi, mas Bai Xi agarra seu braço. Ele se volta para ela. A garota diz que irá com ele. Ele concorda. A casa do reitor Xiao está uma bagunça. Restos de madeira, pedaços de cerâmica e penas estão espalhados pelo chão. No chão está sua irmã e, ao lado dela, uma galinha morta. Jing Xiao e Bai Xi vão até a casa dele. Jing Xiao e Bai Xi vão até a casa dele e ficam surpresos ao ver que tudo está espalhado por todo o lugar. Jing Xiao pergunta o que aconteceu aqui. Ele está preocupado com sua irmã e corre para dentro de casa à procura dela. Ele encontra sua irmã lá. Ela se senta sozinha no chão, com lixo e penas de galinha espalhados por perto. Ela se volta para o irmão, com lágrimas nos olhos. Ela diz que está com muito medo. Ele tenta acalmá-la e lhe diz que está aqui. Ele não sabe o que aconteceu aqui. Ela diz que, quando acordou, a casa inteira estava assim e isso a assustou muito. Jing Xiao acha que o quarto está uma bagunça terrível, mas não há sinal de ninguém. Pelo que parece, não se trata de um ladrão e alguém estava procurando algo intencionalmente. Ele percebe algo na parte de trás da cabeça de sua irmã. Bai Xi diz que há energia demoníaca aqui. Ela usou um papel especial para determinar isso. Jing Xiao disse que as pessoas são frequentemente atacadas por chacais de ossos aqui. Então ele colocou um talismã de segurança e não esperava que a casa ainda fosse invadida. Bai Xi acha difícil acreditar que se trata de um simples ataque de demônio. Mas decide não perguntar se ele mesmo não quer falar sobre isso. Ela dá água espiritual e diz que será bom para a menina, pois ela estava com medo. Ele agradece a Bai Xi e diz que está em dívida com ela novamente. Ela diz que a garota precisa descansar e se recuperar, então decide não incomodar Jing Xiao novamente hoje. Ele acha que Bai Xi confia nele, mas já teve que mentir para ela várias vezes. Talvez ele deva encontrar uma oportunidade de dizer a verdade a ela. Um pouco mais tarde, ele chega ao pavilhão de tesouros espirituais do departamento de cadáveres. Ele acha que a situação em Dunhuang permitiu que ele entrasse no pavilhão mais uma vez, mas a borracha de chá não funcionou com sua irmã. Ele decide participar de algumas missões para aumentar sua classificação e obter acesso a drogas de nível mais alto. Ele nota Hou Yi, que o chama para conversar com ele. Ele pergunta o que está fazendo aqui em vez de no centro médico. Ele diz que Jing Xiao está aqui para uma missão e pede para levá-lo junto, mesmo que seja apenas como carregador de caixão. Jing Xiao pergunta se ele está bem e ele responde que está bem agora. Jing Xiao diz que uma tarefa como essa não é brincadeira e que ele quase disse adeus à sua vida na tarefa anterior. Hou Yi diz que não quer ser um fardo inútil e portador de caixão por toda a vida. Jing Xiao concorda e diz que eles cuidarão um do outro para garantir que ninguém se machuque. Pouco tempo depois, eles chegam juntos a um grande edifício, a mansão de Zhao. Jing Xiao diz que o nome do falecido era Zhou Gu e que ele ainda não foi enviado para o depósito de corpos. Ele acrescenta que o espírito do falecido é um coelho de quatro bigodes, portanto, não deve ser temido. Hou fica indignado e diz que não é tão tímido assim. A porta é aberta por um homem que pergunta se eles estão aqui do departamento de cadáveres para pegar um caixão. Ele os deixa entrar e diz que é muito bom que eles já tenham chegado. Eles já rotularam todos os mascotes de acordo com as instruções, portanto, não deve haver problemas. Jing Xiao pergunta o que aconteceu com o falecido. O homem diz que é difícil dizer. Zhou Gu, o homem que morreu, era genro dessa família. E, devido à insegurança da filha, ele cometeu suicídio. Jing Xiao pondera sobre o fato de ter sido um suicídio. Ele espera que não haja nenhum problema com esse corpo. Ou Yi levanta o caixão e diz que está pronto para partir. Jing Xiao se despede dos donos da casa. O homem o interrompe e pede que ele espere. Jing Xiao pergunta o que há de errado. Ele pergunta se ele tem algum amuleto da paz. Ele precisa deles para ajudar sua filha a dormir depois do que aconteceu. Ele está disposto a discutir o preço. Algum tempo se passou e Jing Xiao, juntamente com Hou Yi, estavam descendo a estrada da floresta. Ou Yi pergunta se foi errado cobrar de um homem o dobro do preço pelos talismãs da paz. O homem responde que o Sr. Zhou é um magnata local e que é possível conseguir algum dinheiro dele. Além disso, ele suspeita que tenha feito algo errado ao pedir um talismã da paz. E talvez, a causa da morte do falecido seja bem diferente. Ele decide procurar um lugar para dormir. Ou Yi diz que Jing Xiao se preocupa demais. Ele diz que é apenas um coelho de quatro orelhas. E há dois deles ao mesmo tempo. Uma energia demoníaca verde começa a emanar do caixão. Ou Yi está carregando o caixão e de repente perde o equilíbrio. Ele não consegue suportar e cai de lado. Um leve brilho dourado de energia aparece no caixão. Jing Xiao pergunta se Hou Yui. Ele responde que o caixão de repente ficou muito pesado. Jing Xiao diz que alguns talismãs estão fora de ordem. Mas o talismã de restrição ainda está lá. Mas ele realmente sente que algo não está limpo aqui. Um talismã chamado Light Feather, pena leve, pode diminuir o peso do caixão e reduzir o fardo do portador. Ou Yi diz que, se eles abrirem o caixão, os talismãs deixarão de funcionar. Jing Xiao decide verificar o que há dentro do caixão e o abre. Ao abrir a tampa, Jing Xiao vê uma visão horrível. Um corpo cortado em pedaços. Jing Xiao fica surpreso com isso e percebe que isso é muito ruim. Ele decide carregar o caixão sozinho e diz que eles devem ir para a aldeia de Zhao, pois algo pode ter acontecido lá. Em seguida, a ação ocorre em outra casa. O homem diz ao chefe do departamento espiritual que eles definitivamente cuidarão de Jing Xiao. Ele diz que a aldeia Zhao está sob a jurisdição do departamento corpóreo. Portanto, se algo der errado, eles podem recorrer ao departamento espiritual. Jing Xiao e Ou Yi estão correndo rapidamente pela floresta noturna com o caixão. Ou Yi pergunta por que ele está tão nervoso. Toth responde que eles carregam seus corpos e almas. E pessoas possuídas cortadas em pedaços podem ser mais agressivas, pois há fragmentos de alma em cada pedaço delas. Ele diz que os corpos cortados em um caixão são suprimidos com um talismã. Mas se houver alguma parte do corpo deixada na aldeia, eles terão grandes problemas. Eles continuam correndo rapidamente pela trilha da floresta. De repente, eles ouvem gritos e veem um enorme demônio segurando pessoas em suas mãos. Jing Xiao corre para atacar e diz a Ou Yi para se proteger e vigiar o caixão. Ou Yi diz a Jing Xiao para ter cuidado. O demônio puxa o homem para suas mandíbulas e diz ao homem para se tornar parte dele. Um talismã lançado por Ding Xiao voa para o demônio. Ele usa um talismã de alma e recita as palavras rituais dos feitiços. A fera estremece com a energia espiritual do talismã. Ela derruba o homem e Jing Xiao corre para pegá-lo. Ele consegue agarrar o homem, evitando que ele caia no chão. Ele pergunta o que aconteceu aqui. O homem diz que é Zhou Gu. A senhora Zhao se apaixonou e Zhou Gu foi em busca de seu amante. Mas a senhora Zhao e seu amante lidaram brutalmente com ele, cortando-o em pedaços. E agora seu espírito está atacando a todos. Jing Xiao pensa em proteger sua filha. O pai decidiu esconder a verdadeira causa da morte. Ele comprou um mascote da paz para se safar. Mas não conseguiu escapar das consequências. O monstro grita por mais. Jing Xiao diz que percebe que Zhou Gu cometeu muitos erros em sua vida. Mas agora sua vingança está completa. E não há razão para ficar aqui e continuar a machucar pessoas inocentes. O monstro grita que quer mais. Jing Xiao se levanta para atacar o espírito maligno. Ele diz que esse espírito está muito possuído e que o livrará do mal em seu corpo. Ele usa um talismã libertador em sua espada. Ele se aproxima do enorme espírito maligno sem medo. O demônio diz a todos para se juntarem a ele e que não podem sair. Jing Xiao usa a pérola espiritual Qi Lin para atacar o monstro. A pérola causa uma explosão de energia espiritual e luz que despedaça o demônio. Ele pensa que depois de se tornar um mestre, a energia espiritual em seu corpo aumentou e a pérola ficou mais forte. Hou Yi corre e admira a habilidade de Jing Xiao. De repente Jing Xiao percebe algo por perto. Ele agarra Hou Yi e pula, esquivando-se do ataque. Os restos do demônio começam a emitir vapor. Deles surge outro demônio chamado Fury, o Bone Crusher. Jing Xiao não entende como é possível que ele não só não esteja morto, mas também tenha aumentado sua força. Jing Xiao salta hábilmente para trás, evitando o ataque do monstro. Ele acha que apesar da transformação, esse corpo deve ser mais frágil do que o dos demônios normais. Alguém deve estar por trás da transformação do espírito maligno. O espírito diz que seu corpo também pertencerá a ele. Ele dá um forte golpe de mão em Jing Xiao e o empurra para longe. Jing Xiao solta um grito de dor quando é atingido por um membro de demônio. Ele usa sua espada e corta o membro que está atacando em dois. Hou Yi corre para resgatá-lo, mas Jing Xiao diz que ele está bem e ordena que ele vigie o caixão. Ele decide que, depois dos eventos recentes, não deve arriscar usar sua forma espiritual para não perder o controle. Sem ela, seus poderes estão se esgotando rapidamente. Ele puxa e ativa outro talismã, um talismã de espada e sombra. Ele lança vários ataques contra o inimigo, enquanto pronuncia as palavras dos feitiços. Os ataques atingem o demônio, mas não causam danos. O monstro diz que tudo foi em vão. Jing Xiao começa a correr em direção ao monstro. Em seguida, ele sobe em seu braço até o topo. Ele grita e dá um golpe de espada. Ele dá um poderoso golpe cortante, quebrando a carapaça protetora do oponente. Por baixo, ele vê um talismã escuro dentro do demônio. Ele reconhece o talismã de Lingxiu e suspeita que o departamento espiritual tenha cometido o ato. O monstro lançou sua mão sobre Jing Xiao. Ou e grita bem alto para que Jing Xiao tenha cuidado. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo e querem a segunda parte, digitem 2 mil curtidas abaixo deste vídeo. Também se inscrevam no canal, apertem o sino e deixem um comentário. Até o próximo vídeo.